Com a proteção de Deus, na presença dos conselheiros Fernando Guimarães, Ivan Bonilha, Durval Amaral, Auditores Sérgio Valadares, Ives Linhares, Tiago Barbosa, Cláudio Canha, do Procurador do Ministério Público de Contas, Gabriel Guileger, declara aberta a sessão ordinária número 33 do pleno. Azeite o conselheiro Nestor Batista por motivo de férias, sendo convocado o Auditores Sérgio Valadares. Convocado ainda o Auditor Ives Linhares, de acordo com a portaria 355. Também convocado o Auditor Tiago Barbosa, para a composição do corno. Presente o Procurador do Estado, Moisés de Andrade. Coloco a ata da sessão ordinária de número 32, do dia 11 do 9, para discussão e homologação. Está em discussão. Votação. Aprovado. De acordo com o Regimento Interno, concedo a palavra para a inclusão de processos e comunicações, solicitando desde já a inclusão em mesa dos processos 654.861 e 67.6814. Conselheiro Fernando. Conselheiro Fernando. Se diz, Sr. Presidente, para anunciar a devolução do Protocolo 383-82-2013, da pauta do Conselheiro Ivo Bonet. Conselheiro. A palavra continua livre para a inclusão de processos e comunicações. Sr. Presidente. Auditor. Obrigado. Para anunciar a devolução dos autos do processo 182-051-10, 649-2712, estes da pauta do Corregedor Ivan Bonilha. E ainda o processo 869-175-13, da pauta do Conselheiro Ivan Bonilha. Devidamente anotado. Conselheiro Durval Amaral. Comunicar a devolução ao Conselheiro Nessou Batista, processo de embargos de declaração sob o número 42-5076-14, e solicitar ainda a inclusão em pauta do processo número 77-12-33-14, que trata de férias de procuradora do Ministério Público de Contas. Auditor Ives Linhares. Sr. Presidente, também para comunicar devolução ao Conselheiro Fernando, do processo de recurso administrativo 677-756-13. Muito obrigado. Auditor Tiago Barbosa. Sr. Presidente, para solicitar a inclusão do recurso de agravo 807-947-2014, em pauta, e também para comunicar devolução do processo 369-930-2011, da pauta do Conselheiro Ivan Bonilha. Auditor Cláudio Canha. Sr. Presidente, para devolver os autos 493-961-12 ao Conselheiro Melo Guimarães, o protocolo 450-593 ao Conselheiro Duval Amaral, e ao protocolo 656-852-12 ao Auditor Valadares Fonseca. Devidamente anotado. Novamente? Sim, Sr. Presidente. Sérgio Valadares. Palavra extra-livre para comunicações, Sr. Presidente? Comunicações e inclusão de processo, sim mesmo. E comunicações também? Comunicações também. Está certo. Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Sr. Procurador, Sra. Secretária, Srs. Servidores, Srs. e Srs. Sr. Presidente, Tão logo tomei conhecimento da decisão do Sr. Governador de indicar o nome do colega e amigo Ivens para o cargo de Auditor. Encaminhei a sua excelência, com muita honra, as felicitações. Srs. Se não me engano, encaminhei mensagem às 20 horas e 28 minutos da sexta-feira, no seguinte teor. Grande idens. Parabéns. Srs. Conto com seu apoio. Precisarei muito. Sr. Presidente, às 2h50 da manhã de domingo, tendo eu retornado de Brasília e o avião pousado às 22 horas, às 2h50 da manhã de segunda-feira, pensei comigo mesmo que não seria justo com os meus colegas de gabinete, deixar que eles soubessem da indicação por outra fonte que não por mim mesmo. Encaminhei a eles a seguinte mensagem. André, Gisele e Yuri. Não sei se o André já contou aos outros dois, mas, por volta das 20 horas da sexta-feira, tomei conhecimento de que o governador indicou o Ivens para o cargo de conselheiro. O nome segue para a Assembleia. Ele deverá ser sabatinado. Em seguida, seu nome deverá ser aprovado pela maioria dos deputados, para, então, ser nomeado pelo governador, se Deus quiser. Já dei os parabéns ao Ivens. Ele é um bom amigo. Por favor, lembrem-se. Durante algumas semanas, ele foi meu adversário. Agora é meu conselheiro e tem o meu apoio. Muito obrigado a vocês. Estão fazendo um grande trabalho. Fiquem com Deus. Cheguei a Curitiba neste domingo, às 22 horas, vindo de Brasília. Viagem tranquila. Graças a Deus. Até mais, se Deus quiser. Senhor presidente, é com muito orgulho e honra que torno públicas essas minhas mensagens e que, digo ao amigo Ivens, a sua responsabilidade é grande. Pesam sobre os seus ombros enormes expectativas. A minha ajuda pode ser pequena, o meu apoio pode ser pequeno, mas esse pequeno apoio está totalmente à disposição de Vossa Excelência. Espero poder ajudá-lo a aperfeiçoar as instituições do Estado do Paraná, especialmente esta instituição. Que Deus o abençoe na missão que Vossa Excelência começará a exercer em breve, se Deus quiser. Muito obrigado, senhor presidente. Passo ao relato de minha palavra. Senhor presidente, apenas eu gostaria de agradecer a manifestação do doutor Sérgio, o seu apoio. O seu valor, a Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado. Apenas é para agradecer, realmente, registrar que eu, efetivamente, recebi essas mensagens. Fiquei muito contente em poder receber essas felicitações e poder contar com o apoio do amigo e sempre colega Sérgio Valadares. Muito obrigado. Então, agora, passo ao relato de minha pauta. Tem o processo 665-760-14, que é um termo de cooperação, um aditivo ao termo de cooperação, o projeto Lais Social. Diminuição de contrapartidos. Inicialmente, tinha sido fixado em R$ 10 mil, a contrapartida, por parte das universidades, e a pedido das mesmas. Está sendo diminuído para R$ 2.500, a contrapartida. As informações são favoráveis. Eu peço a aprovação do plenário. Em discussão, votação, aprovação. R$ 6548-6114, é um aditivo em serviço de informática. Trata-se do segundo termo aditivo ao contrato 4712, firmado entre esse tribunal e a empresa EUIV, do Brasil Informática Limitada, tendo por objeto prestação de serviços técnicos de informática especializados em desenvolvimento de sistemas. O valor desse aditivo é R$ 671.170,04. Está em discussão. Votação aprovada. O R$ 676.170,04. Trata-se de homologação de certame que tem por objeto a contratação de prestação de serviços de agenciamento de viagens para cotação, reserva, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas para atender demanda desse tribunal. Estamos adjudicando objeto a empresa Casa Nova Turismo Limitada, EME, sem taxa de serviço de agenciamento. Está em discussão. Votação aprovada. Para relato de sua pauta, passo a palavra ao conselheiro Fernando Guimarães. Sinto o senhor presidente e demais integrantes desse plenário. Inicio a pauta por recurso de revista 837-458-2012, o Instituto Previdência dos Servidores Públicos da Lapa, a entidade, e o recorrente é o Ministério Público de Contas, junto a esse tribunal. Conta a decisão da segunda câmara, que aprovou contas do Instituto Previdência da Lapa, calcado em três fundamentos básicos do recurso, que pretende a reforma em função para que seja reformada e julgada irregulares as contas, por ausência de lei que criou a entidade, em observância ao artigo 56 da LRF, que são as projeções atuais do regime próprio, e em possibilidade de atestar o cumprimento do artigo 1º da Lei nº 9.717,98. Após a instrução do processo, nesse meio tempo, enquanto razões, o interessado supriu a juízo, tanto da Diretoria de Contas Municipais como do próprio Ministério Público, duas das irregularidades, que seria a falta de lei, que foi encaminhada, e também um novo cálculo das projeções atuariais do regime próprio de Previdência. A única questão que ficou pendente é o cumprimento do artigo 1º, ou seja, que as despesas administrativas do fundo sejam custeadas, exclusivamente pelos 2%, fixaram na lei, como taxa de administração, vamos falar assim, ou seja, que não haja o desvio de recursos do fundo previdenciário para pagamento de despesas correntes e de investimento do fundo ou do Instituto Autárquico. Nesse meio tempo, o Ministério Público solicitou diligência, justamente para poder atestar essa distinção dessas despesas administrativas, a segregação de despesas, na qual, por meio de despacho, indiferir o pedido, até, se eu indiferir agora, seria por via reflexa, adotar uma diligência que tinha sido também indiferida na fase original, mas principalmente porque, e aí eu vou divergir do Ministério Público, para também afastar como irregularidade, no sentido de que concordo com a petição ministerial, no sentido de que não é porque não está no escopo do ano das prestações de contas do Instituto Previdenciário, ou de qualquer entidade, que esse, por não estar no escopo, não possa ser objeto de sindicância, ou de controle, ou de fiscalização. O que eu sempre defendi, e continuo defendendo, é que, como não faz parte da apresentação de contas, existe a presunção de que a despesa não foi discutida naquela instituição, e que só seria discutida, milita em favor do interessado, a regularidade desses atos para a prestação de contas, não que os atos nunca mais possam ser questionados. E é isso, como em outros casos eu tenho definido, quando há um indício que demonstre, que mereça ser apurada a instrução, que não é este caso. Nesses casos, existe um pedido de que será que está dentro dos 2% as despesas administrativas? Eu entendo que, como não foi feito análise, não prejudica uma atuação posterior, mas também não autoriza a inversão do ônus da prova, ou seja, que o interessado tenha que provar que está dentro, ou o tribunal tenha que aprofundar as inúmeras prestações de contas nesse sentido. Lógico que esse pleno pode, nas suas resoluções, nas suas instruções que são encaminhadas à presidência para aprovação, ampliar o escopo. E isso eu já discuti algumas vezes quando eu era presidente, e hoje a atual administração deu andamento ao sistema de análise de dados, todos esses atos são hoje passíveis já de apuração e controle antes da pressão de contas, ou seja, durante a execução orçamentária. Então, por isso que, com as explicações, entendo que o recurso merece o seu conhecimento, o seu conhecimento, mas o seu improvimento, senhor presidente, mantendo-se a decisão de aprovação das contas do Instituto. Está em discussão? Com as palavras, senhor presidente. O excelente tem a palavra. Basicamente, os fundos de previdência administram duas sortes de recursos. Os recursos previdenciários afetados à finalidade do pagamento de benefícios de pensão e aposentadoria e os recursos para a gestão da própria entidade, que são os recursos advindos da taxa de administração referida na Lei Geral de Previdência, na Lei 9.717. E está muito claro, no artigo 1º da Lei 9.717, que os recursos previdenciários não podem ser utilizados para as despesas de custeio da entidade. A primeira análise desse Instituto de Previdência, a primeira análise feita por esta Corte, segundo os parâmetros absolutamente inadequados para análise de um fundo, porque foram analisados exatamente pelos mesmos critérios, como se uma entidade municipal fosse, como se precatórios de vivesse, como se fundo de saúde tivesse. Não dava sequer para identificar se nós estávamos frente a um fundo de previdência gerido pela própria administração municipal ou diante de uma autarquia previdenciária, pleiteou-se na fase instrutória a complementação da instrução e enfrentou-se também o mérito. Esse pedido de complementação da instrução restou indeferido que motivou a interposição do recurso de revista com a oportunidade de contrarrazões à autarquia previdenciária, ao Instituto de Previdência. No bojo das contrarrazões, se trouxe a documentação que faltava para saber do que se tratava, se era um fundo, se era uma autarquia, se trouxe outros documentos, mas a própria DCM a partir dos documentos que apareceram na fase recursal, portanto, a parte ao apresentar contrarazões apresentou documentos, a própria DCM informa que dos documentos apresentados não é possível extrair que as despesas de custeio foram somente com a taxa de administração. Está muito claro no posicionamento da DCM. Portanto, se não há elementos para inferir a regularidade das despesas, como é que nós podemos aprovar as contas do respectivo exercício? Eu discordo de que na fase recursal não se possa ampliar a instrução do feito, porque a fase recursal devolve ao pleno toda a matéria. E se restou claro que faltava elementos para um posicionamento seguro da Câmara quando do julgamento, tanto que nós reconhecemos que dois dos pedidos iniciais na fase recursal foram sanados com os documentos apresentados nas contrarazões, mas o que é de fato é que não se pode ter a certeza de que o Instituto de Previdência da Lapa utilizou para suas despesas de custeio apenas as taxas de administração. E sem essa prova essencial, o Ministério Público entende que não se pode ter como regular as contas apresentadas e pleiteia pelo provimento de recurso, pelo provimento parcial do recurso, apenas quanto a esta parcela, ainda que se possa eventualmente se determinar a reinstrução do feito, apenas para se aferir a este item no que tange às despesas de custeio limitadas à sua taxa de administração. Continua em discussão. Sr. Presidente, eu creio que o ilustre procurador Gabriel Glegé traz para a discussão algo mais amplo. Eu creio que o que nós precisamos fazer, pelo que eu vejo, é ter um cuidado um pouco maior ou talvez desenvolvermos alguma metodologia para análise específica dos fundos de previdência. e creio que esta é uma matéria de altíssima relevância. Creio que talvez o tribunal pudesse, inclusive, ter uma unidade técnica especializada na análise dessas questões previdenciais. Mas não posso discordar do relator que, no momento, o Tribunal de Contas não tendo essa análise específica para os fundos de previdência e isso é necessário que venha a ter, não posso, na dúvida, eventual dúvida, condenar. Creio que se entendi foi isso. Então, mas quero destacar a observação pertinente do senhor preparador. Obrigado. Continua em discussão? Sr. Presidente. Auditoria e desenhares? Apenas uma manifestação, isso nós temos nos deparado seguidamente com essa questão. De fato, essa questão não estava inserida no objeto do escopo das prestações. Me parece que agora, no que foi definido para 2014, isso foi inserido, essa ampliação do escopo, e o que me parece aqui, é como o relator colocou, é que não há a indicação de que houve a extrapolação dos 2%. Foram trazidos os elementos e a DCM em grau de recurso, e nesse ponto eu divirjo do iluso procurador, eu entendo que em grau de recurso não é possível ampliar o objeto de algo que não foi investigado na fase inicial da instrução, mas, enfim, a DCM apenas aponta que não há como definir, mas ela não caracteriza irregularidade. Então, considerando que efetivamente não era um fato compreendido do escopo, que não foi tratado na instrução de forma exaustiva, me parece que o apontamento de irregularidade na fase recursal seria indevido. Apenas essa manifestação, o senhor presidente, agradeço. Consulto, senhor relator, se quer concluir. Eu até ia concluir após a discussão porque eu sabia que grande parte do que eu iria argumentar seria comentar. Apenas eu divido o parcialmente do conselho do livro quando diz que não cabe instrução em grau de recurso. Cabe, mas tem que haver um fato que justifique que não tenha sido apreciado lá atrás. Por isso que eu fiz questão de mencionar que além do indiferimento, o indiferimento seria o indiferimento por reflexo do que foi indiferido na fase recursal, mas entrei no mérito, não fiquei só na preliminar. Então, e eu acho que é importante a atuação até do doutor Gabriel a organização do fundo já é reconhecida inclusive no Brasil inteiro, tanto do doutor Gabriel como do doutor Ives como expert e dedicado a esse assunto. Tanto que em 2014 já foi incluído. Então, mas insisto, como eu não posso afirmar que não foi, que não está regular, também não posso afirmar que está irregular de forma até adentrar e renovar a instituição se houvesse, eu acho que o serviço de dizer, não há nenhum fato que justifique essa instrução. Então, mantenha a proposta do voto, senhor presidente. Em votação, senhor presidente, só para registrar, eu voto dando provimento ao recurso do Ministério parcial, né? É porque uma parte já concordou. Sim, só nessa parte. Só para manter esse item que não ficou esclarecido. Por cinco votos a um, prevalece o voto do relator. Senhor presidente, tem outro recurso de revista, 111, 276, 2014, é FUNPSU, Fundo Municipal de Bebedeça de Piraí do Sul, exercício de 2012. É um recurso de revista contra a decisão da Segunda Câmara, que julgou irregular as contas nesse 2012. Isso foi até interessante, o conselheiro Durval era relator originário, recebeu a petição, o interessado veio pedindo prorrogação de prazo para recorrer. O conselheiro Durval, como o relator, recebeu o pedido como recurso de revista. Só que não tinha as justificativas, as razões recursais. mesmo com a oportunidade de intimar os interessados para apresentar as razões recursais, não foram apresentadas. Então, nós temos só um pedido de prazo esclarecendo questões operacionais do Instituto, mas não juntando nenhuma razão. Por isso que permito apresentar o voto pelo não conhecimento, não há nenhum improvimento como se manifesta de encontros municipais e do Ministério Público. é pelo não conhecimento por falta até de razões recursais que possa emitir um juízo. Apesar da oportunidade dada pelo conselheiro relator que recebeu como recurso e deu prazo para apresentar as razões e ficaram inérte. É o relatório com a proposta de voto. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, tem um processo que também é interessante, 245-043-2014, é um recurso de revista do Ministério Público contra a decisão da Primeira Câmara que julgou regular a aposentadoria de funcionários da Assembleia Legislativa do Paraná, com base naquela DIN, que nós já temos aí sistematicamente dado pelo registro e isso, até essa constância de manifestação nos levou até na fase originária a uma omissão involuntária de não verificar e isso nas razões recursosais também não consta agora que nós ficamos no exame do recurso de revista que mesmo admitindo-se como tem admitido o pleno e a Câmara tem admitido a legitimidade do ato até a decisão e eventual decisão contra o Supremo neste caso há uma gratificação concedida com base na lei que está sendo objeto de ação concentrada de custodialidade mas em percentual ilegal ou seja mesmo admitidos que a prestação que o ato de inativação seja legítimo sob o aspecto da existência de um posicionamento judicial mesmo assim há uma questão que não foi enfrentada na fase originária conversei informando com o relator originário e chegamos a um acordo que fazer por diligência o acordo por diligência é isso que já estou propondo para retornar o processo para a manifestação da assembleia legislativa sobre essa ilegalidade na concessão ou suposta ilegalidade na concessão da gratificação e está aí com a reinstituição do processo para trazer a matéria em grau de recurso como bem falou o doutor Gabriel devolve a matéria independente se são dentro dos limites recursosais ou não está em discussão para discutir se a diligência para a manifestação para a simples manifestação seria suficiente na medida em que já há uma manifestação da assembleia por sua procuradoria reconhecendo que o valor o percentual que seria devido de 20 mas foi pago em 80 foi pago sob o argumento da irredutibilidade já há uma manifestação pela defesa do ato originário praticado não sei se é a simples diligência talvez então que seja mais explícita que a diligência seja para conformar o ato ou dispositivo legal vigente até na atenção porque essa ideia surgiu agora quando eu conversei com o conselheiro do ato originário porque nós temos que reestruir o processo então de qualquer forma teria que mas por que por acordo porque eu aproveito o próprio recurso de revista porque se a economia é processual senão teria que anular a decisão para retornar toda e aí temos que também respeitar para não haver o reformato de impérios que o interessado também se manifeste também tem que ser oportunizado com a trajetória em votação aprovado tem outro recurso de revista 289 300 2014 regime próprio de previdência social de Palmeira exercício de 2012 na qual o interessado senhor Luiz Carlos de Carvalho insurge com a decisão da primeira cama que julgou irregulares as contas em função de divergências no saldo contábil da provisão matemática previdenciária e o valor apresentado no laudo de avaliação autoral do exercício diretoria de contas municipal e ministério público após a instrução concluíram pelo improvimento do recurso que mesmo com as retificações promovidas pelo interessado há diferenças de 31 milhões por exemplo entre uma conta e a outra não que faltam diferenças contábeis mas são 3 milhões é de 35 e o balanço patrimonial é de 49 então há diferença sim e o interessado não logrou êxito conforme a testa diz com as municipais em retificar ou comprovar as diferenças ou qualquer outro fato que pudesse modificar a conclusão originária diminuiu apenas um pouco a diferença dentro da decisão mas o fato permanece o mesmo por isso que conheço o recurso e nego o improvimento senhor presidente em discussão auditor sérgio balanço obrigado senhor presidente essa questão dos fundos previdenciários como nós já discutimos aqui no primeiro processo da pauta é relevantíssima para o Brasil inteiro para todos os entes da federação eu pergunto a sua excelência o relator a questão é meramente atuarial quer dizer não há desvio de dinheiro o que há é o fundo o patrimônio atuarial é insuficiente para cobrir só para esclarecer isso eu não posso nem afirmar que sim nem que não porque os dados contábeis e autorais estão entre os vários registros encaminhados dessa cor diferentes então a irregularidade é em função disso além da diferença apontada existem dados que não conferem entre o sim e a m os balanços patrimoniais então mas isso a diferença é de 13 milhões com base no que o próprio interessado falou porque nós sabemos que a questão atuarial é um problema para começar da Paraná Previdência nós todo ano aqui temos uma questão da questão atuarial senhor presidente diante das dúvidas que eu tenho se o relator não se incomodar eu pediria a gentileza de ter vistas a sequência tem um recurso de revista 366 789 2014 interessado Pedro Luiz da Mata município de Autônia é um recurso de revista contra a decisão que emitiu parecer prévio recomendando a irregularidade das contas em função de erros materiais e falta de contribuição ao regime próprio de Previdência é o interessado alega em suas razões nulidade da decisão em função de que no acordo consultou exercício financeiro 2008 quando seria de 2011 e também onde se lê INSS seria RPPS ou seja o acordo seria como INSS não RPPS na realidade eu dou provimento parcial para corrigir o erro material provimento parcial porque entendo que a nulidade ela tem que ter para ser reconhecida ela tem que ter junto o atributo da prejudicialidade aos interesses ou ao processo não é o caso quando simples erro material pode ser corrido até de ofício porque não há nenhuma nulidade se é diferente por exemplo se faltasse a intimação do gestor de 2011 e fosse intimado só de 2008 aí haveria um prejuízo uma nulidade prejuízo passiva de prejuízo então nesse caso eu dou provimento para suprir esses erros materiais mas em relação ao mérito conforme manifestado pela de júri de contas municipais e pelo ministério público não logrou êxito em afastar a irregularidade que é a falta efetiva de aporte aí o que o interessado antes que o conselheiro já se manifeste para discutir e pedir vista que eu já vi que ele pôs o dedinho ali no botão na realidade o conselheiro é porque eu estou vendo aqui que de novo é a tal do aporte atuarial não o outro não é aporte atuarial o outro é a diferença de laudos e das bancárias mas nesse caso o interessado zerou a conta supriu o aporte com o dinheiro da saúde e da educação por curso vinculado então mesmo assim eu não posso admitir apesar de formalmente estar sanado o aporte tanto que emitiu a ministério da previdencia emitiu o certificado de regularidade previdenciária mas não se indicou não questionou a origem do recurso que é o que foi apontado aqui para a diretoria de contas municipais então eu conheço o recurso do reprovimento parcial para corrigir os erros materiais do acórdão recorrido está em discussão presidente para discutir vossa excelência tem a palavra eu estou lendo aqui a instrução da diretoria de contas municipais pelo menos nessa parte aqui do aporte a entidade apresenta suas razões recursais na peça processual 84 páginas 3 a 5 dos dados levantados infere-se que o município de Autônia transferiu ao regime próprio de previdência social o valor de 445.970 reais e 69 centavos a título de aportes e 83.714 reais e 15 centavos relativos a taxa de administração entretanto parte dos valores aportados foi pago com recursos oriundos das fontes 101, 102, 103 e 303 conforme o demonstrativo fontes estas não passíveis de pagamento de aportes alega equívoco por parte do município em utilizar recursos de fontes incorretas para o aporte mas que isto figura como irregularidade formal visto que os valores foram repassados ao fundo constata-se assim que em nenhum momento o município deixou de realizar os repassos os quais efetivamente pagos conforme restou comprovado nos autos e afirmado pela própria DCM folha 9 da instrução 583 barra 13 deste modo a falha na utilização das fontes falha formal não comprometeu o equilíbrio financeiro do sistema previdenciário tanto é que o ente possuía a época exercício de 2011 a certidão de regularidade previdenciária demonstrando o cumprimento das exigências constantes no cálculo no calculatorial estas foram as alegações do da entidade a a diretoria de contas municipais diz que o princípio orçamentário da não afetação da receita veda a vinculação de receitas de impostos a órgão fundo ou despesa no entanto a constituição federal de 1988 estabelece exceções e aí vai até que conclui desse modo pode-se considerar como aporte efetivo apenas o valor ou seja houve o aporte o que está sendo discutido é se seria prejudicado seriam prejudicados os recursos eventualmente quer dizer os recursos da fonte 101 são o que são os recursos ordinários de impostos não é isso então que isso provavelmente estaria prejudicando olha mas ele o que que fez já que eu tenho esse recurso e ele eventualmente não está comprometido ou se está pode ser objeto de cancelamento de alteração orçamentária porque pode então ele supre a carência do fundo de previdência né senhor presidente eu vou resumir com essas breves considerações eu vou propor um voto pela regularidade com ressalva dessas contas né o provimento do recurso ou pelo menos provimento parcial para julgar as contas para emitir parecer breve não é isso estamos falando de contas do executivo não é isso para quanto é do prefeito né ah ele está sendo julgado na qualidade de gestor do fundo ou de prefeito é prefeito parecer breve parecer breve então eu vou está dando uma microfone aqui eu não sei se o meu celular deve ser então eu vou votar apresentar o voto com a devida vênia pelo provimento parcial do recurso para julgar para julgar as contas para emitir parecer breve pela regularidade com ressalva das contas continua em discussão senhor relator eu vou manter minha proposta de voto até porque o conselheiro Sérgio leu a instrução da de 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 municipais que na realidade já tinha relatado já tinha falado que houve o aporte mas com fonte diferenciada e eu efetivamente cabe ao gestor as contas do poder executivo cabe ao gestor retirar dinheiros da saúde da educação para fazer após de previdência acho que não então nesse particular eu mantenho o conhecimento em provimento parcial apenas para corrigir os erros materiais mas mantendo-se a desaprovação você me permite um rápido a parte gente obrigado não porque eu acho que só o seguinte assim como naquele outro processo não estava demonstrado exatamente se houve ou se não houve estropolação dos 2% aqui não está demonstrado que ele prejudicou a saúde que ele prejudicou a educação ele pode cancelar o orçamento então agradeço a parte a parte está concidida então eu vou rebater na declaração de voto uma coisa é a presunção da regularidade da despesa eu não posso presumir que não houve prejuízo à saúde quando o orçamento destinou valor específico para a saúde e educação então aí é outra história tanto que eu não estou nem aplicando multa nem nada em função de que efetivamente se houve prejuízo ao regime previdenciário não está lá agora é autorizado ou gestor questão orçamentária aí eu acho que é benévolo demais então eu não quero para a sua audição eu tenho duas propostas de voto uma do conselheiro Fernando pelo provimento parcial do auditor Sérgio Aladares pela regularidade conversal vou colher os votos conselheiro Ivan Bonilha com o relator conselheiro Durval com o relator 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 cinco votos a um prevalece o voto do relator e continua com a palavra mas senhor presidente tem na sequência outro recurso de revista 753.572.014 caixa de assistência aposentadoria pensou servidores municipais de Londrina esse é um processo senhor presidente na qual tanto a diretoria de controle de atos pessoal como o ministério público se manifesta pelo conhecimento o improvimento e aqui é um caso até interessante no caso de Londrina por exemplo a servidora tinha pela fixação da jornada de trabalho por lei no cargo entre 20 e 40 horas então ela tinha a variação da remuneração ao longo de toda sua vida funcional o que se discute aqui e aí que o município de Londrina insiste é que o ato é legal porque em função dessa especificidade a lei municipal determinou a média das remunerações integrando o regime do artigo 2º e do artigo 6º da emenda 41 se não me falha a memória nesse caso específico eu até ia fazer um estudo mais profundo mas esse próprio pleno pelo acordo 4383 do voto do conselheiro Iva Bunilha entendendo a especificidade desse tipo de variação da remuneração em função da jornada de trabalho não estamos falando de verbas transitórias estamos falando de variação da própria remuneração já decidiu pela legalidade dessa forma de cálculo por isso que divergindo a diretoria de controle de dados pessoal do ministério público eu conheço o recurso e dou o provimento conforme o precedente da primeira câmara está em discussão votação aprovada novamente desculpa o acordo é do pleno o acordo 3984 que tinha dado o número do acordo da primeira câmara na sequência eu tenho o recurso também de revista manejado pelo ministério público de contas o município de paraíso do norte 493 961 de 2012 esse foi o que o conselheiro que devolveu nessa sessão eu já relatei esse processo um recurso em função dos repartos feitos secretários de estado da educação o doutor Gabriel também tem sido dedicado a isso em relação a questões que deveriam ser objeto de análise por parte da secretaria de educação de cumprimento das normas de trânsito e as resoluções do controle em relação ao transporte de alunos e outros dados para veriguar a qualidade do gasto e não só a questão da formalidade do gasto que assiste a razão do ministério público em termos de procedimento mas não nessa transferência voluntária já que nós não estamos exigindo e em outras nós estamos inclusive determinando e recomendando a secretaria de educação que revele seus procedimentos de análise como órgão repassador então eu conheço do recurso mas pelo improvimento mas com as as determinações de expedir a secretaria de educação conforme proposta que já relatei daí o conselheiro que pediu vista não sei se tem algum comentário para fazer mas a vossa excelência que está conduzindo está em discussão vossa excelência tem a palavra senhor presidente a meu ver o ponto fulcral da regularidade da prestação de conselho de assistência voluntária e que o ministério do público apontou como irregular é a ausência de correlação entre os gastos entre as notas fiscais apresentadas e o objeto do convênio porque não é possível identificar quais os veículos que foram utilizados com combustível efetivamente gasto e como isso cabe ao gestor que é o responsável pela comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos fico a meu ver o tribunal impedido de avaliar essa irregularidade se eu estivesse compondo o quoro votaria conforme o parecer do ministério público continua em discussão o parecer do ministério público se o ilustre procurador pudesse esclarecer basicamente a questão desses convênios ela se divide em duas possibilidades o município terceirizar o transporte contratando a prestação de serviço ou o município adequar a sua própria frota fazendo as reformas necessárias nos ônibus provendo-os de combustível e pneus adequados para o transporte nesta segunda hipótese a própria resolução que trata o transporte escolar diz que todas as despesas apresentadas deverão guardar com a compatibilidade com a marca modelo e ano do veículo ou embarcação o termo de cumprimento dos objetivos diz os alunos foram transportados pela conclusão os alunos terem sido transportados com os documentos apresentados que não identificam quais são os veículos que foram beneficiados e que estão em condições de efetuar o transporte escolar o Ministério Público se posicionou pela irregularidade da prestação de contas e esse foi o motivo do recurso na verdade o que se está questionando é que as despesas das despesas apresentadas não é possível se aferir que elas foram efetivamente utilizadas para beneficiar os ônibus destinados ao transporte escolar esse é o cerne da questão presidente agradeço os esclarecimentos do Ministério Público mas então a própria secretaria o senhor relator atestou que foi cumprido o objeto e que os alunos foram transportados obrigado senhor presidente eu irei acompanhar o relator está em votação é só uma questão de eu estava conversando aqui com o conselheiro substituto Ivens e como o conselheiro Canha pediu vista compondo o coro de votação acho que teria o direito de apresentar seu voto e como não existe a norma regimental o conselheiro se manifestou pela retirada do coro para a integração do conselheiro Canha para apresentar o seu voto convoco o auditor Cláudio Canha para compor o coro nesse processo em substituição auditoria e linhares senhor presidente eu apresento o voto divergente pela irregularidade conforme aparecer do MP no ministério público o meu que é conhecimento e improvimento do recurso e o conselheiro Canha que é pelo conhecimento e provimento do recurso pela regularidade vossa excelência é que com o provimento se reverte o julgamento pela ao dito conselheiro Ives como voto não conselheiro Ivan então eu passo para o Ivan eu voto com o relator com o relator sr. Amaral sr. Amaral sr. Valadares um relator sr. presidente tiago Barbosa um relator cinco votos a um prevalece o voto do sr. relator sr. presidente na sequência tem um recurso de agravo 718-391-2014 é a Autorquia Municipal de Educação de Cambira interessada a Dóis Jesus Luca Moia nesse processo sr. presidente eu já tinha relatado uma questão embora materialmente possa ter o direito a regularidade conversal em função do prejulgado no 6 isso vai depender muito do coro de votação mas temos uma questão aqui que é procedimental ou seja é um recurso de agravo contra a decisão minha que não recebi um recurso de revista que foi interposto contra a decisão o conselheiro Fernando pois não pela ordem eu só quero confirmar se houve a devolução desse processo pelo conselheiro Duval Maral não foi hoje porque era o último prazo vocês me devolveram um então eu achei que era esse não foi não foi esse ah então tá bom até porque eu conversei com o conselheiro e achei que tinha devolvido as conversas sobre esse processo porque eu perguntei ao conselheiro Duval se ele tinha achado um jeito de ajudar processualmente não processualmente processualmente porque eu não estava achando uma forma processual não devolvia a vossa excelência processualmente eu me disponho a conversar eu solicito a gentileza é que o processo do conselheiro Sérgio é um pouquinho mais flexível para mantermos o posicionamento da corte o conselheiro Fernando continua com a palavra para o relato de sua pauta para o processo seguinte eu solicito que permaneça adiado para uma sessão foi me devolvido hoje ao conselheiro Ives pelo conselheiro Ives até que o setor depois trocar uma ideia sobre esse processo trocar uma ideia inclusive para o conselheiro Ivan que tem um processo idêntico igual mais uma sessão por fim eu tenho a pressão de contas anual 319-551-2014 agência de fomento para na SA exercício 2013 diretoria de contas estadual e ministério público de contas manifesto pela regularidade das contas e essa é a proposta de voto em discussão votação aprovada Sr. Presidente acredito que esgotei a pauta agradeço a atenção da vossa excelência e do doutor pleno essa presidência agradece vossa excelência passa a palavra ao conselheiro Ivan Bonilha pela ordem Sr. Presidente se vossa excelência me desculpa pela ordem vossa excelência tem a palavra é porque eu deixei de anunciar a devolução de um processo que eu gostaria de anunciar que é da pauta do conselheiro corregidor Ivan Bonilha então se vossa excelência e o plenário permitirem eu estou anunciando a devolução do processo 47532-09 está anotado conselheiro Ivan Bonilha Sr. Presidente e demais integrantes dessa sessão de pleno de início me cabe como uma das funções regimentais desta corte nesta corte o exercício da correição ordinária do tribunal que fez a correição do ano de 2013 e três objetivos foram eleitos como prioritários pela gestão da casa celeridade na apreciação dos processos intensificação no uso da tecnologia da informação e ênfase na capacitação dos servidores bem como dos fiscalizados os dados parciais relativos ao ano 2014 também foram objeto de exame e passo de modo muito resumido o relatório se compõe de 195 laudas e de modo resumido passo a apresentar em relação a celeridade na apreciação dos processos o número de processos iniciados em 2013 foi 29% maior que 2012 e 39% maior do que o de 2011 os processos de ato de inativação e de prestação de contas de transferência são os de maior relevância em quantidade no período que foi feita a correção com significativa predominância numérica sobre os demais assuntos é bem maior de 1º de janeiro a 30 de junho deste ano de acordo com os relatórios trimestrais de atividades do tribunal foram autuados 13.132 processos este número é 13% inferior à quantidade de processos no mesmo período do ano passado mas supera evidentemente os quantitativos dos anos 2011 e 12 nos anos de 2011 12 e 13 foram julgados neste tribunal respectivamente 7.334 processos depois em 2012 13.196 e 2013 11 833 portanto o número de processos julgados no ano passado foi 10% menor que o de 2012 e 61% maior do que o de 2011 que pese a redução em números absolutos o número de processos julgados ocorrido no ano em comparação com a anterior nota-se que a quantidade de expedientes que recebeu decisão em 2013 foi maior que a média anual de processos decididos ser considerado os dois anos anteriores 2011 e 12 comparando-se o número de julgamentos com o número de autuações no período objeto de análise tem-se que em 2011 a quantidade de processos julgados foi equivalente a 42% do número de feitos autuados em 2012 76 e em 2013 46% julgamentos dos processos de prestação de contas nos anos 2012 e 2013 superaram o número de autuações no período no ano 2012 também os julgamentos dos processos de pensão foram em número superior ao de atuações autuações nos outros nas outras categorias processuais o número de autuações de 2011 a 2013 foi sempre maior que o número de julgamentos ocorrente ano de acordo com informações extraídas do sistema de trâmite foram expedidos até 30 de junho 3.216 acórdãos 295 acórdãos de parecer prévio e 2.340 decisões definitivas monocráticas totalizando 5.851 atos decisórios o que vale é 50% da quantidade de processos autuados no período esse número é superior ao de atos decisórios expedidos no mesmo período de 2011 e 2013 e inferior ao verificado nos primeiros seis meses de 2012 o ano de 2013 se encerrou com a maior quantidade de processos dos últimos quatro anos e com aumento de 42% no passivo em relação ao ano de 2012 comparativamente a 2010 o aumento é de 89% os processos de admissão de pessoal e de prestação de contas tiveram redução em seus estoques no período entre 31 de 12 de 2012 e 31 de 12 de 2013 o estoque da DCM era de 3.254 processos em junho de 2013 2.386 processos em dezembro de 2013 e 2.745 processos agora em junho de 2014 assim se tem que ao longo de um ano meados do ano passado e meados deste ano o estoque da DCM foi reduzido em 16% já o estoque da DICAP que era de 16.416 processos em 31 de julho de 2013 e 20.625 processos em 31 de dezembro de 2013 chegou a 24.029 processos em 31 de julho de 2014 o estoque da DICAP aumentou 46% o número de processos relativos às atribuições da DICAP é bastante superior à quantidade de processos que demandam atuação da DCM nada obstante e esta é a observação realizada pela DICAP no monitoramento instaurado junto à unidade esta conta com 23 servidores que efetivamente analisam o mérito dos processos e sua atribuição enquanto na DCM estariam lotados segundo a DICAP 45 analistas de controle da área contábil segundo as informações prestadas pela DCM no processo de monitoramento são 43 os analistas de controle da área contábil lotados na diretoria os dados tem como referência é bom salientar o mês de junho de 2014 dividindo-se os atuais estoques das unidades pelos números de servidores responsáveis pela instrução dos expedientes conclui-se que a DICAP tem em seu poder 1.045 processos por analista ao passo que na DCM a proporção é de 64 processos por analista note-se que a diferença no número de processos por analista é bastante significativa e associado ao aumento no estoque da DICAP constitui no mínimo indicativo de necessidade de lotação de mais servidores nesta unidade é bom também salientar que há uma diferença de mérito em relação às análises que tem que ser sopesada pela administração é evidente que não se compara e não pode se comparar em razões iguais a complexidade da análise de uma DCM com a complexidade da análise de uma diretoria como a DICAP cabe ressaltar que a comparação quanto ao número de servidores deve ser cautelosa como já disse em relação a tecnologia da informação diretoria de tecnologia da informação apontou que no período analisado foram finalizados os trabalhos em 10 sistemas informatizados além do novo site do tribunal e das modificações na intranet a DTI informou ainda outras 12 atividades relevantes concluídas no período 3 foram concluídas em 2012 iniciadas em 2011 e 12 e 9 concluídas em 2013 iniciadas nos 3 anos anteriores inclusive no ano de 2013 os projetos atualmente em andamento com término previsto para o corrente ano são no número de 11 projetos dos 11 projetos considerados preferenciais em 2012 6 foram implementados um parcialmente implementado o CIAP e um estava em fase final de testes e 3 em andamento quando coletadas as presentes informações o ano de 2013 foi o que apresentou o maior número de projetos e atividades concluídos 12 no total relacionados a tecnologia de informação no período avaliado no passado foram concluídas 3 ações iniciadas em 2011 8 iniciadas em 2012 e uma iniciada no próprio ano de 2013 nenhum dos 11 sistemas que constavam como prioritários em 2012 foi abandonado ou foram concluídos desde então ou seguem em andamento em 2014 como visto anteriormente ainda merece destaque o fato de que neste ano de 2014 entrou em funcionamento parcial o nosso CIAP sistema integrado de atos de pessoal também acrescente-se que de acordo com um recente boletim informativo interno semanal do nosso tribunal contando para você uma equipe de 4 servidores da DICAF foi formalmente designada por portaria da presidência para dar prosseguimento às atividades relacionadas ao CIAP e ao desenvolvimento em conjunto com a TDI dos vários módulos do sistema do mesmo do mesmo modo seis servidores da diretoria de contos estaduais foram designados para compor equipe responsável pelo módulo captação eletrônica de dados do sistema estadual de informações em relação a capacitação dos servidores e fiscalizados os eventos internos destinados aos servidores do tribunal no período de 2011 a 2014 totalizaram 1.800 horas de captação e contaram com 3.611 participações de servidores já os eventos externos de capacitação de servidores do tribunal no período de 2011 a 2014 totalizaram 5.408 horas e contaram com 835 participações de servidores esse tribunal promoveu de 2011 a 2014 eventos de capacitação destinados aos seus fiscalizados que somaram 25.505 participações e 1.269 horas de aprimoramento houve no ano de 2013 8 eventos destinados aos estagiários do tribunal totalizando 26 horas de capacitação com 293 participações desde a data da apresentação das informações que integram o relatório de correção foram realizadas outras ações de capacitação que até 20 de agosto totalizaram 10 eventos internos destinados ao aprimoramento dos servidores totalizando 190 horas 31 eventos externos destinados a esses servidores totalizando 523 horas 41 eventos de capacitação de fiscalizados num total de 278 horas 6 eventos de orientação de estagiários com total de 18 horas e um evento de capacitação voltado ao controle social de 5 horas em todos os critérios comparativos o ano de 2012 se destaca no período avaliado como aquele em que houve a maior ênfase nas ações de capacitação tomando por base o número de eventos constata-se que 2013 apresentou uma redução na quantidade de ações destinadas aos servidores e fiscalizados comparativo aos anos anteriores analisando as ações de capacitação sob a perspectiva de carga horária constata-se que 2013 é uma redução de 38% no número total de horas em comparação ao ano anterior no que diz respeito ao número de participantes também há uma redução no ano de 2013 apesar dessa redução geral das atividades de aperfeiçoamento dos servidores e fiscalizados há de se destacar que em 2013 a carga horária das capacitações internas de servidores especificamente superou a dos anos anteriores numa relação de 33% salientes ainda que neste ano de 2014 o tribunal deu início a quinta turma de MBA em gestão pública com ênfase no controle externo com 51 servidores inscritos e cargo horário total de 420 horas que se estenderá até novembro do corrente ano desde 2010 quando se iniciou a quarta turma o TCE não promovia tal tipo de capacitação dos seus servidores o tribunal tem atualmente o maior estoque de processos verificados no período avaliado 31 de dezembro de 2010 a 31 de julho de 2014 número de processos autuados em 2013 29.163 é também o maior verificado no período objeto de análise inversamente ao que se passa com o número de autuações a quantidade de processos julgados foi menor neste ano de 2014 o número de julgamentos até 30 de junho 5.851 julgamentos se mostra superior ao verificado no mesmo período do ano passado que foi de 5.304 mas ainda abaixo do que se alcançou no ano anterior conclui-se que o tribunal atualmente ainda não apresenta a celeridade suficiente ao enfrentamento de toda a crescente demanda que lhe é submetida sendo de se destacar que o número de processos autuados cresceu 39% nos últimos dois anos o equivalente a 62% de todo o estoque de processo do tribunal se encontrava em 31 de julho deste ano em poder da DICAP em julho deste ano a corredidoria geral solicitou a DICAP que apresentasse nos autos de monitoramento as medidas que estão sendo tomadas para resolver ou amenizar os problemas relatados na ocasião bem como para que indicasse outras eventuais providências que a seu juízo se mostrassem adequadas e viáveis em resposta a unidade afirmou que as medidas adotadas até o momento são a realização de mutirões a manutenção do trabalho remoto o julgamento dos processos em lotes e a adoção ainda parcial do sistema integrado de atos de pessoal além disso a DICAP indicou como providências necessárias a redução do seu estoque de processo a lotação de novos servidores na unidade e a adoção de um padrão definido de análise a DICAP defende também que a fiscalização no que diz respeito à matéria de sua atribuição seria mais efetiva mediante a realização de um número maior de inspeções e auditorias o que possibilitaria o exercício do controle externo de modo preventivo e mais abrangente com análise de folha de pagamento relação de servidores e outros assim a sugestão a sugestão é que a esta casa que se assim entender conveniente e oportuno avalie propostas formuladas pela DICAP no sentido de lotar novos servidores e orientar os membros desta corte sem prejuízo de sua autonomia funcional a respeito da relevância da análise dos processos de atos de pessoal salvo quando houver indício de outras graves irregularidades de se ater ao escopo fixado na normativa desse tribunal de modo a possibilitar a redução do estoque da DICAP e assim permitir que os servidores paralelamente à atividade de análise processual ordinária desempenhem outras formas de fiscalização como a realização de auditorias e inspeções controle concomitante não a posteriori de concursos públicos e o auxílio ao desenvolvimento de ferramentas tecnológicas mais eficientes para a realização dos trabalhos da unidade no tocante aos investimentos em tecnologia de informação é de se observar que recentemente chegou o conhecimento da corrigidoria por meio de informação proferida pela DTI em 14 de agosto de 2014 em autos de representação da lei de licitações manifestação daquela unidade no sentido de que não dispõe no atual momento de capacidade técnica para colaborar na instrução de processo de fiscalização no caso uma representação da lei de licitações na qual se investiga alegando direcionamento do certame que tenha por objeto atividades equipamentos e soluções relacionadas à tecnologia de informação segundo a unidade técnica o tribunal de contas não possui corpo técnico qualificado e destinado para realizar auditoria de sistemas o que implicaria na formação e treinamento de uma equipe exclusiva e voltada para esse fim considerando a crescente relevância dos recursos de computação para satisfatória realização das atividades de competência do estado a disseminação de sua utilização no setor público e consequentemente o aumento das despesas realizadas nessa área é essencial que esse tribunal de contas tenha capacidade suficiente para exercer a sua competência de fiscalizar a legalidade legitimidade e economicidade dos atos praticados pelo estado do Paraná e seus municípios que envolvam a utilização de recursos públicos também na área de tecnologia de informação assim no intuito de que a DTI e a diretoria de informações estratégicas efetivamente exerçam as suas atribuições cada vez mais na plenitude da sua responsabilidade regimental dentre as quais é de instruir a DTI no caso ou colaborar na instrução que é o caso da assunto de temas estratégicos dos processos de fiscalização desse tribunal a sugestão é que a casa se assim entender oportuno e conveniente trabalhe junto a DTI e a DIA a fim de que essas unidades em conjunto formem equipe capacitada que tenha por atribuição a instrução de processos relacionados a atividade fim do tribunal nos quais a sua manifestação seja necessária e também a realização de auditorias e inspeções na área de tecnologia da informação destaque-se que ao menos quatro servidores desta corte já participaram de cursos de auditoria em tecnologia da informação segundo informações prestadas pela DGP de modo que possivelmente poderão compor a equipe em questão além disso sete servidores da DTI e um da DI participaram recentemente do programa de formação básica em auditoria desse tribunal realizados entre os dias 18 e 22 de agosto agora próximo sabendo-se ainda que em breve o tribunal dará início ao programa de formação avançada em auditoria o que possibilitará aos interessados o aprimoramento dos conhecimentos básicos adquiridos no tocante a capacitação de servidores e fiscalizados no intuito de possibilitar o incremento quantitativo e qualitativo das ações de capacitação destinadas aos servidores a sugestão é que a casa se assim entender e lhe for considerado oportuno trabalho junto a DGP a fim de que esta realize ao menos anualmente levantamento das necessidades dos servidores no que diz respeito especificamente ao aprimoramento profissional propõe-se que este levantamento seja feito não apenas junto aos gestores das unidades mas também junto à totalidade dos servidores possibilitando a participação individual e direta destes na sugestão de eventos de capacitação que entendam relevantes para o adequado desempenho das funções que exercem no seu vida a existência deste tribunal de ações que de alguma forma se aproximam desta proposta como o projeto gestão por competências que tem por uma de suas finalidades a identificação das áreas em que maior capacitação se mostra necessária e as pesquisas de clima organizacional considerando-se todavia os números expostos neste relatório a extrema relevância da capacitação dos servidores na eficiência da atuação deste tribunal o que é evidenciado pelo fato de o incremento nesta área ser um dos três principais objetivos da atual gestão bem como a existência de uma unidade criada especialmente para a promoção de tais atividades entende-se que paralelamente às ações já existentes aquela sugerida se mostra viável e capaz de gerar recursos positivos a este tribunal principalmente por permitir a participação direta de todos os servidores nas proposições independentemente ou independente de a aflição de suas competências técnicas e comportamentais sendo-se supor que não poderão não proporão capacitações que lhes sejam desnecessárias sugestão também se mostra interessante entende-se pelo fato do levantamento sugerido se restringir especificamente ao tema capacitação e assim evitar que o foco das respostas seja desviado para outros assuntos a partir das respostas obtidas no levantamento a DEGP poderia realizar sistematicamente a prospecção de eventos externos de potencial interesse dos servidores e divulgá-los internamente permitindo a qualquer interessado manifestar interesse na participação destaque-se que as propostas da equipe de correção são sugestões conforme estabelece o artigo 7º inciso 3º alinear da resolução 05-2006 desta corte as quais poderão ser acolhidas pela casa se entender pertinentes por fim senhor presidente destaque que a copa integral do relatório de correção encontra-se nos autos digitais disponível para leitura de todos os membros e servidores desta corte essas são as principais considerações feitas pela equipe de correção que acolhe e submeto a aprovação do plenário está em discussão senhor presidente eu apenas gostaria de fazer um comentário rápido todo todo esse assunto é um assunto da mais alta relevância para o tribunal e poderíamos falar várias sessões ininterruptamente eu apenas gostaria de fazer um comentário já tive oportunidade inclusive de fazer esse comentário com vossa excelência os membros dessa desse colegiado que já vieram da união no caso doutor Sérgio doutor Cain eu também trabalhei é o Ives sim mas procuradoria da fazenda diferente do controle da união sabem que na união e de acordo com uma interpretação cabível da constituição federal na união não há julgamento de contas de transferência voluntária há a fiscalização das transferências voluntárias foi dado um passo no Paraná eu quero entender no sentido de que agora as prestações de contas elas também são encaminhadas para os órgãos repassadores mas nós nos defrontamos com um número muito grande de processos desde a implantação do CIT já havia um número muito grande antes e a sensação que eu tenho tanto em relação às transferências voluntárias quanto em relação aos atos sujeitos a registro é que ficamos muito mais num controle formal de processos do que naquele controle mais efetivo mais eficaz que é o controle na origem que é o controle de fato e nesse nesse contexto apenas quero deixar registrado que o tribunal poderia modificar teria que modificar agora a lei complementar mas poderia parar de julgar processos de transferências voluntárias e fiscalizá-los e quando na fiscalização identificar alguma irregularidade abrir uma tomada de contas é uma sugestão que já foi feita e eu creio que pelo menos o doutor Cláudio Augusto Canha e o doutor Sérgio pelo aprendizado pela prática na união entendem correto e também essa questão que já foi também debatida com o diretor da DICAP no sentido de que a equipe da DICAP consiga fazer essas inspeções principalmente processos de admissão que o tribunal tem que começar a analisar desde o lançamento dos editais de concurso para que de fato o controle seja feito sem que fiquem questões a serem debatidas ao longo dos anos era só alguns comentários que eu gostaria de fazer senhor presidente eu não iria falar não eu iria apenas eu iria depois pessoalmente cumprimentar o corregidor o senhor corregidor pelo trabalho realizado mas como há um interesse realmente a matéria relevante e o conselheiro Thiago mencionou aqui a questão de como se processa isso no âmbito do controle da união então eu vou rapidamente dizer o artigo 71 prevê o controle do tribunal de contas inciso 6 fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela união mediante convênio acordo ajuste ou outros instrumentos congêneres a estado ao distrito federal ou município a constituição do estado repete isso fazendo as adaptações recursos repassados pelo estado ou pelo município a outros entes o processamento que me parece mais eficaz é o seguinte o órgão repassador tem que fiscalizar a aplicação e inclusive emitir como existe o termo de atingimento de objetivos caso haja alguma falha instaura-se uma tomada de contas que aqui se chama extraordinária e no TCU pela lei orgânica se chama especial a partir daí então esse processo vai ser julgado isso se torna uma conta e essa conta vai ser julgada como disse o conselheiro Thiago ordinariamente não há um julgamento das contas dos convênios e a outra forma é fiscalização por meio de auditorias inspeções etc então é só para dar essa contribuição para dizer como funciona na União agora sem dúvida a União tem uma estrutura de controle e dos próprios órgãos repassadores que talvez ainda precisemos melhorar no âmbito estadual mas eu achei pertinente e gostaria de dar essa pequena contribuição o senhor Fernando senhor presidente eu já ia pedir a palavra independente do assunto que foi trazido pelos conselheiros substitutos que eu acho que são relevantes eu ia pedir a palavra até para reconhecer o trabalho que a corrigidoria tem feito ao longo desse tempo com os trabalhos de correições eu me lembro que fui o primeiro corrigidor que teve a obrigação de fazer as correições por força da área orgânica e na época se criou um mito de que a correição era punitiva quando pelo contrário as atividades corricionais elas são contributivas então tem diagnósticos como prognóstico evidentemente cabia na administração da casa ver quais são as propostas eu sempre brincava que às vezes era um veículo de choro oficial porque acho que todas as unidades continuam chorando falta gente falta isso falta aquilo que é natural a todas as instituições públicas agora não posso refurtar em função do que o senhor Tiago falou e o senhor Sérgio de isso até por experiência de gestor é inviável no estado do Paraná termos a mesma estrutura que a União Federal eu acho que da leitura da constituição eu não faço a interpretação que fez o TCU não sei se foi o TCU o ministério ou o CEJU dizendo que não cabe julgamento de contas e convênio sim sim não eu estou falado agora deixa eu falar na realidade eu entendi que o julgamento será desde que o órgão repassador identifique uma irregularidade e encaminhe ao TCU sim controle interno qualquer seja qual for eu acho que aí é um trabalho de controle por exceção e não por rotina e toda a ideia do sistema integrado de transferência ela foi no primeiro momento atribuir a responsabilidade ao órgão repassador por sua atividade primeira de julgar mas não de não encaminhar evidentemente que com o sistema de transferência ele gera informações e o grande segredo desses bases de dados que o tribunal tem é com base nas informações gerar trilhas de auditoria trilhas de controle os processos de auditoria expressões e etc então com o devido respeito ao modelo do TCU eu acho que ainda ainda o modelo da nossa área orgânica é o adequado é evidente que sempre o controle de programa porque a maioria desses convenios são programas descentralizados então tem que ter um controle de programa mas o plano ideário quisermos nós podemos fazer todas as obrigações todas as cobrir todas as áreas de controle mas eu acho que esses sistemas e o julgamento de contas encaminhado para o tribunal de forma rotineira não excepcional possibilita o que gerar informações para inibir desperdício de gastos públicos e também possibilitar um aprofundamento de trabalho para programas do governo por exemplo uma parte rapidamente encerrada a discussão existem compromissos nós estamos discutindo a matéria mas é matéria importante mas não podemos devagar em votação aprovado continuo o relator com a palavra dando prosseguimento a pauta senhor presidente eu nas comunicações da corrigidoria comunico a prorrogação sobre o estamento do processo 480532 barra 10 é uma representação da lei de licitações formulada pelo fórum nacional contra o pedágio em face do estado do paraná e por meio do despacho 14 71 barra 14 referido o processo a entidade representante sustenta a ilegalidade de alterações contratos de concessão de rodovias no estado promovidas pelos representados está inicialmente por meio do despacho em 2013 determinei o sobrestamento do presente processo por um ano até o julgamento de relatório de auditoria número 39 8643 barra 11 que tem por objetivo verificar a regularidade do contrato firmado entre o estado do Paraná e a concessionária rodovia das cataratas s.a. eco cataratas bem como o julgamento de relatório de auditoria 665975 barra 13 que ainda estava sendo elaborado à época da decisão instaurado para avaliar o contrato de concessão rodoviária firmado com a via par rodovias integradas do Paraná s.a. Assim considerando que os processos ainda estão pendentes de julgamento acolhi a sugestão da DCE e conforme já noticiei determinei a prorrogação do sobrestamento do processo em comento por mais um ano nos termos do artigo 351 parágrafo segundo do artigo 427 do regimento interno ou até que sejam proferidas decisões nos processos de auditoria segundo lugar com fundamento no artigo 429 parágrafo 4º 1 do regimento solicita a inclusão da representação da lei 8666 sob número 8367 26 barra 14 em pauta uma vez que hoje relatarei o inteiro teor do despacho 1488 barra 14 que concedeu medida liminar para a deliberação deste plenário e a solicitação da inclusão em pauta então presidente o vacilense está solicitando a inclusão em pauta está definido por fim com o intuito de atender o disposto no artigo 436 parafúnico inciso 4º do regimento comunico a este tribunal arquivamento dos seguintes processos em sede de juízo de admissibilidade no prazo de 11 de setembro a 17 de setembro deste ano o primeiro processo que noticia o arquivamento é o protocolo 744186 barra 14 representação da lei de licitações entidade e companhia de diaria e de transporte e trânsito interessado gráfica editora líder limitada despacho 1773 barra 14 o segundo processo que comunica o arquivamento é o protocolo 751123 barra 14 representação da lei de licitações município de cidade gaúcha interessado engifio construtora limitada despacho ao 1477 deste ano por fim é protocolo 228666 barra 13 representação da lei de licitações município de dois vizinhos interessado que é o papéis limitado despacho é o 1484 barra 14 essas comunicações de arquivamento passo a pauta da corredidoria narrando de início é ou fazendo o relato e a decisão do processo que vossa excelência acaba de definir a inclusão na pauta é uma representação da lei de licitações com pedido cautelar formulada pelo ministério público junto a esta corte é para noticiar possível irregularidade na licitação promovida pelo município de Santa Helena destinada a contratação de empresa especializada na prestação de contas de convênio com órgãos estaduais e federais incluindo treinamento e capacitação de equipe técnica responsável conforme solicitação da Secretaria Municipal de Finanças posto que a celebração da avença caracterizará no entendimento do representante terceirização da atividade típica da administração pública em clara afronta aos parâmetros fixados no prejulgado 6 de 2008 objeto do acórdão também do mesmo ano 1111 e é o disposto no 371 e 2 da Constituição segundo o relato representante sessão pública de habilitação dos licitantes e julgamento das propostas apresentadas a tomada de preços desencadeada pelo município para a contratação do aludido serviço foi realizada no dia 11 de setembro de 2014 o requerente pleiteia cautelarmente a suspensão do processo e no mérito a procedência da representação a representação foi recebida visto que preenche os requisitos legais e regimentais consoante expõe expressamente ao representante a realização da licitação com vistas a contratação de empresa especializada na prestação de contas de convênio possivelmente caracteriza a terceirização indevida atividades típicas e permanentes da administração há indícios portanto de infração à regra constitucional do concurso público a expressa determinação contida no artigo 39 da constituição do estado com a redação dada pela emenda número 7 segundo a qual é vedada a contratação de serviços de terceiros para a realização de atividades que possam ser exercidas regularmente por servidores públicos que é enfim o conteúdo do prejulgado número 6 ademais a atividade de prestar contas em princípio não é dotada de especial inusitada complexidade e sua materialização está usualmente inserida no feixe cotidiano de atribuições de cargos existentes na generalidade das entidades públicas nesse sentido o ministério público apresenta listagem com diversos cargos do quadro do município de Santa Helena cujos ocupantes em tese poderiam exercer as atividades que se pretende contratar acrescente-se que embora o principal foco da representação seja a irregularidade na deflagração do mencionado processo licitatório podem ser extraídas da peça inicial outras possíveis irregularidades que também merecem apuração no presente efeito a primeira delas é a possível cumulação ilegal pela senhora Lisiane Brizot que é também signatária do aviso de licitação da tomada de contas dos cargos de secretária de finanças e de contadora da câmara de vereadores com infração as regras que regem a matéria outra possível irregularidade que se extrai dos fatos na inicial que consta na inicial é a contratação em 2009 pela câmara municipal de Santa Helena da CBS contabilidade cuja representante legal é a própria senhora Lisiane Brizot para a prestação de serviço de contabilidade no valor de 76 mil reais as circunstâncias da contratação devem ser devidamente apuradas nesse expediente a fim de se verificar eventual terceirização indevida e ainda ofensa aos princípios da legalidade impessoalidade moralidade e economicidade bem como a regra do artigo 9 inciso 3 da lei de licitações diante do que alega na inicial entendi cabível medida cautelar pleiteada haja visto o preenchimento dos requisitos pertinentes plausibilidade das alegações demonstrada já nos fatos que acabei de referir e a urgência em razão da possibilidade de dano de difícil reparação por sua vez também caracterizado porque a sessão pública de habilitação dos licitantes e classificação de propostas foi realizada no dia 11 agora passado sendo esperado que a contratação possivelmente regular pelos motivos já expostos se concretiza em breve caso não haja intervenção por parte desta corte por estas razões decidi suspender cautelarmente o processo no estado em que se encontra assim procedi no dia 15 de setembro do presente ano trago agora para a deliberação deste plenário nos termos do artigo 282 parágrafo primeiro do regimento interno é a decisão senhor presidente está em discussão votação aprovada protocolo 76 31 68 barra 14 em bares declaração opostos por herde lei de oliveira em face de decisão representada pelo acórdão 44 32 barra 14 do pleno por meio do qual este tribunal julgou improcedente a representação oriunda da comissão processante de processo administrativo disciplinar do município de Foz do Iguaçu que encaminhou para conhecimento e providências necessárias copa integral dos autos de processo administrativo disciplinar instaurado em face do que estabelece a portaria 49 520 barra 12 em suma afirma o recorrente que existem vícios no trâmite no processo administrativo disciplinar analisado os quais não teriam sido apreciados conforme já apontado no despacho que recebeu o recurso os embargos de declaração devem ser conhecidos vez que presentes requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 447 do regimento interno no mérito contudo os embargos não merecem ser acolhidos pois não existe omissão contradição na decisão atacada a suposta omissão descrita pelo recorrente nas suas razões recursais não se verifica isso porque houve pronunciamento da casa acerca do tema suscitado ou seja sobre a alegada existência de nulidades e vícios no trâmite do processo administrativo disciplinar a qual foi submetido o recorrente todavia a corte se manifestou expressamente pela ausência pela ausência de competência para apreciação de tais questões ressaltando que a matéria deve ser submetida ao poder judiciário se houver interesse da parte por outro lado não se no que se refere a contradição destaco que a despeito do recorrente inicialmente ter mencionado a existência de pontos contraditórios sequer descreveu sua suposta ocorrência diante do exposto voto pelo conhecimento dos embargos mas no mérito pela sua rejeição em discussão votação aprovada protocolo 67 9908 barra 10 representação oriunda da vara de trabalho de Colombo que encaninha cópia adição proferida em reclamatória trabalhista proposta em face da empresa de obras e serviços públicos de Rio Branco do Sul e do próprio município sentença reconheceu que o município contratou trabalhador reclamante para elaborar em seu proveito através de empresa interposta empresa pública municipal além disso a decisão destacou que a admissão de empregados para empresas públicas deve ser precedida de concurso que não ocorreu no caso sim o juízo considerou nulo o contrato de trabalho definindo a reclamante a verba relativa ao fundo de garantia concernente ao período da contratação pela ordem eu solicito vista que ele trata do fundo de garantia que nós já discutimos de outra vez se o relator não se opuser vista conseguido a vossa excelência protocolo 788490 barra 11 representação encaminhada pelo ministério público junto a esta corte com a finalidade de apurar o uso equivocado de cargos de cargos comissionados no município de São João consulta ao CINAP o órgão ministerial constatou o registro de cargos em comissão que não correspondia as funções de direção chefia e assessoramento tais como agentes comunitários de saúde e assessores técnicos bem como a desproporcionalidade entre o número de servidores efetivos e comissionados também reputou necessária fixação em lei de percentual mínimo de cargos em comissão a serem ocupados por servidores de carreira teve defesa e o gestor noticiou que foram efetuadas adequações nos casos nos cargos em comissão e realizado concurso público também foi fixado em lei percentual mínimo de 25% serem preenchidos por servidores efetivos de CAP e MP foram pela procedência com expedição de determinações ao município sobre pena de impedimento de obtenção de certidão sem prejuízo da aplicação da multa representação é parcialmente procedente primeiro em relação ao percentual mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores efetivos e dois ao provimento comissionado dos cargos de agentes comunitários de saúde e assessores técnicos também a desproporcionalidade entre o número de cargos efetivos e comissionados verifico que o município adotou as medidas nesses pontos sanando as irregularidades não obstante na lei do município de 2011 manteve-se o cargo em comissão de assessor de controle interno que foi apontado como regular pela DICAP nesse caso concordo com as poderações da unidade técnica porquanto a previsão do referido cargo em comissão vai de encontro ao entendimento que é consolidado desta corte desde 2008 qual estabelece que os responsáveis pelo controle interno devem ser servidores efetivos permitindo-se acrescer as atribuições regulares do servidor a função de confiança do controlador desde que por período previamente definido no caso questão considerando que o cargo de assessor de controle interno é o único destinado ao controle interno no município de São João entendo que mais adequado seria a criação da função de confiança e não de cargo em comissão assim julgo procedente a representação neste ponto cabendo determinar ao município que faça adequação da legislação municipal ao entendimento desta corte para que seja criada a função de confiança destinada ao controle interno que deverá ser exercido por servidor efetivo com a fixação até de lapso temporal para o seu desempenho visando continuidade e uma combinação entre continuidade e alternância fiz que a manutenção de cargo em comissão preferencialmente ocupada por servidor efetivo é permitida para chefiar equipe composta por servidores de carreira destinados a função de controle interno não sendo este o caso dos autos logo determina o município que extingue o cargo de comissão de assessor de controle interno e evidentemente exonere o servidor que ocupa o cargo ainda de cap também constatou inconsistências no SINAP uma vez que diversos cargos previstos em lei não estão informados no referido sistema além disso consta no SINAP o cargo em comissão de chefe da divisão de trânsito porém este não está previsto na lei municipal e não há qualquer outra legislação nos autos que indique a existência do referido cargo assim julgo procedente a representação com a expedição de determinação município de Sejão para que proceda ao correto preenchimento do SINAP informando sua mente e todos os cargos efetivos e comissionados legalmente previstos na estrutura do Poder Executivo que ainda não estejam preenchidos em relação em relação ao cargo em comissão de chefe de divisão de trânsito caso haja previsão em lei deve o gestor juntar aos atos a respectiva legislação comprovando a existência do cargo em não havendo lei municipal o servidor então ocupando o cargo deverá ser exonerado a fim de fazer adequação da estrutura funcional do Poder Executivo tendo exposto o voto pelo conhecimento e procedência parcial nos temos que expulso está em discussão votação para discutir Sr. Presidente eu já me manifestei no sentido de que o município pode ter um controlador geral que tenha status de secretário municipal e na minha avaliação nada impede que esse controlador geral tenha eventualmente um assessor que seja um cargo em comissão o que não pode como eu entendo é que haja uma estrutura de controle interno e esses por exemplo 5, 6, 10 controladores internos sejam todos comissionados isso seria um absurdo então qual é o meu entendimento muito claro se nós temos uma estrutura de controle interno ela deve ter um corpo funcional técnico concursado e pode ter um controlador geral que tem status de secretário municipal de secretário estadual ou de ministro de estado e esse controlador geral pode na minha avaliação ter um assessor com status de cargo em comissão demissível adnudo então é essa minha posição então é nesse sentido não é bem esse o caso que está se discutindo apenas o relator ele fez algumas recomendações no caso específico do município não se está discutindo se há possibilidade de ter cargo comissionado mas ele determinou exoneração desse assessor do controlador geral pelo que entendi o controlador não é o assessor ele determinou exoneração do controlador não pois é eu entendo que não é devido o controlador geral pode ser uma parte apenas nesse caso aqui parece que o único servidor responsável pelo controle interno é um assessor ocupante de cargo comissionado então isso é um caso diferente me parece da hipótese que o Bacirinha está falando então essa hipótese o tribunal pelo menos não tem permitido se houvesse uma estrutura abaixo dele com funcionários efetivos ele chefiando ou até um assessor desse ou desse chefe comissionado mas havendo uma estrutura de servidores efetivos é permitido então me parece que realmente salvo engano meu talvez o relator possa me corrigir mas não é bem o caso que estamos discutindo então o problema aí é que quem foi nomeado para controlador geral já é assessor de não sei o que do prefeito é isso ele é o controlador geral tem status de assessor do prefeito ele é o controlador geral com a nomenclatura de assessor de controlador interno eu vou assegurar a palavra ao relator quem quiser se manifestar o estereo público gostaria de parte ao senhor relator já concluiu já conclui então ainda para discutir com a palavra do senhor procurador em relação a esse município inclusive houve uma outra intervenção do ministério público estadual onde o município firmou um TAC para acomodar os diversos cargos comissionados irregulares e criar os cargos efetivos mas existe apenas um uma pessoa com a função de assessor do controle interno mais ninguém ou seja a função de assessor do controle interno com o agravante de não estar devidamente delineado na lei quais são as atribuições dos vários cargos comissionados foram criados cargos comissionados mas nessa situação específica a criação de um cargo isolado de assessor do controle interno que exerce o controle interno como um todo do município numa só pessoa num cargo comissionado é flagrantemente contrário as diversas decisões desta corte que se posicionaram sobre a necessidade deste assessor do controle interno ser um servidor de cargo efetivo com qualificação nomeado por um tempo determinado seu presidente eu honestamente entendo que o controlador geral pode ser secretário municipal e se ele aqui não é secretário municipal é um cargo comissionado de confiança do governador eu entendo também que essa situação data vênia é possível porque no final das contas qual é a diferença o secretário municipal pode ser demissível ad nutum pelo prefeito o assessor que exerce a função de controle interno também pode ser demissível ad nutum então não vejo diferença na raiz como gosta o conselheiro Ivan não vejo diferença como gostam alguns filósofos ontológica então entendo que cabe o que ele poderia recomendar é faça a lei bonitinha com todos os requisitos com todas as obrigações do controle interno etc então eu vou votar contra por gentileza com devida vênia pela improcedência da exato está em votação por cinco votos a um prevalece o voto do senhor relator protocolo 18 2051 eu já fiz o relato o auditor Sérgio Fonseca pediu vistas de modo que eu vou dar para o Ida em vários pontos o caso do município de Morretes o caso era da infração continuada o auditor me parece que gostaria de aplicar um princípio de continuidade delitiva e daí juntar os numa sua multa e eu estava multando por cada um dos atos ilegais cometidos que vão que são basicamente dispensas de várias licitações pois não eu eu pedi vistas e até com auxílio importantíssimo da minha assessoria inclusive de assessor do gabinete do conselheiro Fábio Camargo que a quem estou substituindo em alguns processos prepararam um belo na minha opinião um belo voto mas eu não estou de posse dele aqui mas vou resumir em essência o nós concluímos com esse estudo que fizemos nós que eu digo eu e os assessores que é possível a aplicação no âmbito administrativo da teoria do crime continuado transportado como infração administrativa continuada o código penal prevê que quando as circunstâncias tempo e uma série de requisitos justificarem a pena de diversos atos que caracterizem crime poderá ser aplicada com o acréscimo de um só aplicada a pena de um crime só de um fato só acrescida de um terço a dois terços então por exemplo se são celebrados diversos convênios mais ou menos numa mesma época e eventualmente esse convênio não exigiu não se exigiu para a celebração desses convênios uma certidão liberatória então dadas as circunstâncias dado que aquilo tudo foi feito com o mesmo raciocínio que se entendeu por exemplo que essa certidão era desnecessária o tribunal se entender que ela é necessária pode aplicar uma única multa acrescida de um terço a dois terços o entendimento que nós firmamos e aí eu não sei se eu concordo quer dizer o entendimento que foi me apresentado foi no seguinte sentido olha mas não há lei a lei orgânica do tribunal não prevê essa essa forma de aplicar a pena não prevê que possamos aplicar uma única acrescida de um terço a dois terços então esse grupo de estudo que eu constituí com os meus assessores eles concluíram que não poderia haver sequer essa majoração eu tenho dúvidas quanto a isso mas a proposta que esse estudo concluiu é pode-se aplicar uma única pena uma multa só em vez de 10 ou 20 se as circunstâncias justificarem e aí é uma série de circunstâncias que nós temos que verificar em cada caso concreto então por exemplo o conselheiro Fernando disse aqui outro dia que que não justificava aplicar uma só porque os atos eram um ato praticado no ano outro ato praticado no ano seguinte e de forma que não dava para considerar a teoria da infração administrativa continuada em rápidas conversas inclusive com outras pessoas me disseram não isso já está consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça então eu queria eu gostaria apenas de apresentar minha proposta teórica teoricamente é possível aplicar a teoria da infração continuada em vez de aplicar sem multas aplicar uma majorada de dois terços mas eu voto agora mas agora no caso concreto parece-me que não é possível dado o tempo decorrido entre um ato e outro aplicar a teoria pelo que rapidamente analisei dos autos do caso concreto então estou só deixando isso claro então a excelência está concordando comigo nesse caso estou a excelência teoricamente acho que entende possível também a aplicação da teoria da infração continuada não eu entendo que em matéria sancionatória há um princípio da legalidade estrita e portanto uma barreira intransponível para que se possa interpretar nessa razoável regra da parte geral do código penal mas que eu vejo impossível ainda mais diante do artigo 87 para o segundo da nossa lei orgânica então eu peço venha seu presidente para no campo teórico já está anotado o seu posicionamento eu quero só rapidamente um minuto é que eu preciso votar senhor conselheiro nós não podemos vosso silêncio está com a palavra um segundo eu estou dizendo o seguinte para concordar comigo que o princípio da legalidade é uma garantia do cidadão e não quer dizer para punir para aumentar a pena para penar precisa da legalidade estrita mas para beneficiar o infrator não então com essas brevíssimas considerações no campo teórico eu entendo que é possível a aplicação da infração continuada mas no caso concreto acompanho o relator com essas considerações votação aprovada protocolo também foi devolvido acho que hoje pelo auditor Sérgio Fonseca o protocolo 64927 barra 12 município de Ampere é uma representação na lei de licitações formulada por Itaú Unibanco S.A. em face do município que já citei em razão de supostas irregularidades em dispensa de licitação o representante alega ou relata manteve contrato com o município de Ampere para o pagamento da folha de servidores até 20 dezembro de 2011 todavia neste mês tomou conhecimento que o Ente realizou dispensa de licitação para a contratação da Caixa Econômica Federal para centralizar processar os créditos da folha de pagamento gerada pelo município abrangendo servidores ativos inativos pensionistas ou seja qualquer um que mantenha vínculo de remuneração com o município argumenta que havia necessidade de licitação para a contratação da instituição financeira e que o banco representante possui interesse na continuidade da prestação do serviço afirma ainda que a contratação direta da Caixa afasta a possibilidade de obtenção da proposta mais vantajosa para a administração e para os próprios servidores municipais DCM foi pela procedência da representação por entender impossível a contratação direta de banco público para a gestão da folha de pagamento dos servidores ante necessidade de licitação o MP em contrapartida sugeriu a improcedência da representação por entender que a contratação direta da instituição financeira oficial para gerenciamento da folha de pagamento dos servidores insere-se no rol de atividades típicas de gestão do administrador que sopesando as necessidades da administração pública e agindo simultaneamente no interesse dos administrados orienta seus atos mediante análise da relação custo-benefício e de acordo com os princípios da administração pública inicialmente destaco que em recente julgado acordo deste ano 4088 do pleno este tribunal decidiu pela improcedência de representação semelhante em que foi questionada a contratação da caixa para gestão de folha de pagamento de servidores municipais mediante dispensa de licitação considero então que o caso em tela merece o mesmo desfecho primeiro lugar incumbe frisar que a questão da movimentação de recursos públicos em instituições financeiras já se encontra consolidada na corte nos termos do acórdão 122-2009 do pleno proferido em sede de consulta da decisão aludida anote-se que no caso da folha de pagamento pode o ente público realizar licitação para oferta de sua exploração econômico-financeira ao mercado observada a legislação do Banco Central pois o depósito bancário referente à remuneração dos servidores não constitui disponibilidade de caixa de modo que não se submete ao que está expressamente estabelecido no parágrafo terceiro do artigo 164 da Constituição observe-se que o julgado permite a contratação de instituição financeira por meio de procedimento licitatório para gestão da folha de pagamento mas não obriga a sua realização assim apenas análise do caso concreto evidenciará seu contrato firmado com o respectivo banco para prestação de serviços de folha de pagamento da folha de servidores é regular ou não no caso em concreto verifica-se que a instalação de uma agência da Caixa Econômica Federal no município cuja condição era a centralização e processamento de créditos provenientes de 100% da folha de pagamento gerada pelo município abrangendo todos os servidores ativos inativos e pensionistas pelo prazo de 60 meses de fato gerou benefícios à população local considerando os diversos programas sociais conduzidos pelo referido banco pois a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública destinada primordiamente à execução de políticas públicas do governo federal ademais entendo regular a contratação da Caixa pelo município por dispensa de licitação uma vez que a amparo no 24 8 da lei de licitações é nesse sentido a resposta da consulta feita ao Tribunal de Contas de Minas Gerais vem como decisão preferida pelo TRF da 4ª região em situação análoga e cito o julgado na minha decisão então o voto é pelo conhecimento em procedência da representação presidente votação aprovada senhor presidente até por dever de esclarecimento quando fechei o voto agora eu faço uma recomendação adredemente ao voto da improcedência que é uma recomendação ao município para que se abstenha porque é o caso concreto de firmar contratos com previsão de multas que possam comprometer excessivamente o patrimônio público haja vista a constatação no caso aqui de previsão de multas exorbitante na vença em análise de um milhão de reais em hipóteses de descumprimento de qualquer obrigação pela municipalidade sua denúncia ou rescisão motivada por razões diversas daquela prevista no contrato então a precaução que eu coloquei nesse caso concreto me parece que auxilia o município perfeito nossa senhora continua com a palavra essa era a pauta da corrigidoria senhor presidente passo a breve e expedita a pauta ordinária o protocolo 154567 barra 13 é um recurso de revisão interposto pelo município de campina da lagoa com fundamento no artigo 74 4 da lei complementar em face do acordo de 2013 do pleno recurso de revista que negou provimento ao recurso interposto pelo município mantendo integralmente a decisão proferida pela primeira câmara a qual emitiu parecer prévio pela irregularidade das contas relativas ao exercício 2010 em razão de déficit orçamentário de 5.39% restrito aos recursos das fontes livres evidenciando a inobservância de artigos 9 e 13 da lei de responsabilidade fiscal suas razões o recorrente pleitou a reforma da decisão com aprovação das contas alegando que o déficit de 5.39% foi compensado pelo superávit de 10.05% constatado no ano seguinte afirmou também que o limite de 5% aceito por este tribunal para o déficit das fontes não vinculadas foi extrapolado em percentual insignificante apresentando entendimentos jurisprudenciais divergentes instada a se manifestar a DCM por meio de instrução opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso o ministério público em seu parecer manifestou-se no mesmo sentido mantendo portanto a irregularidade das contas após nova manifestação na qual o representante reitera os termos recursosais e apresenta nova decisão a título de paradigma a unidade técnica e o órgão ministerial ratificam os pareceres e a instrução anterior não obstante os argumentos expendidos o inconformismo do recorrente não merece acolhida o recurso de revisão exige que a decisão questionada e aquelas utilizadas como paradigma possuam soluções dispares apesar de similitude fática para o confronto de teses pressupõe-se que a peça recursal entre no mérito da situação discutida e aponte nos acórdãos colacionados que os mesmos fatos ensejaram decisões distintas deste ônus processual o recorrente não se desincumbiu razão pela qual não é possível dar provimento ao recurso consoante consignado pela unidade técnica o recorrente apenas citou decisões que excepcionalmente aprovaram prestação de contas mesmo diante da extrapolação dos 5% sem correlacioná-las ao caso concreto os trechos transcritos para cotejo de teses demonstram que as decisões avaliaram outros aspectos relevantes das prestações de contas considerando-se o déficit efetivamente comprometer o equilíbrio das contas o que demonstra a excepcionalidade da aprovação de contas com déficits superiores a 5% contudo o recorrente sequer demonstrou as razões que conduziram ao déficit financeiro de 5.39% além disso a prestação de contas é analisada anualmente não sendo possível avaliar conjuntamente os exercícios pertinentes em uma gestão específica sob pena de ofensa aos ditames legais notadamente a lei de responsabilidade fiscal entretanto cumpre destacar que a decisão recorrida asseverou expressamente que o município apresentou déficit nos três exercícios anteriores por fim constato a mera repetição dos argumentos já ressassados pelo acórdão recorrido o qual inclusive afastou a possibilidade de extrapolação do limite de 5% por considerar que mesmo inferior a 5% já demonstra problema na execução orçamentária de modo que a ultrapassagem do limite por menor que seja deve ser motivo de irregularidade então meu voto é pelo conhecimento e não provimento do recurso em discussão senhor presidente para discutir apenas para apresentar o voto pelo provimento e no sentido de que o parecer prévio seja pela regularidade com ressalva votação senhor presidente eu vou pedir vista desse processo vista concedida protocolo 29 7166 barra 12 pedido de rescisão com pretensão de eliminar suspensiva formulado pelo senhor Valmir Cristani em face de acordo da primeira câmara que julgou irregulares as contas da câmara de Nova Prata do Iguaçu relativas ao exercício 2007 de responsabilidade do recorrente deu provimento ao recurso de revista interposto pelo Ministério Público de Contas para efeito de acrescentar determinação de encaminhamento de cópias das pressas processuais ao Ministério Público Estadual e à Receita julgamento pela irregularidade das contas cedeu pelos seguintes aspectos primeiro extrapolação da remuneração dos vereadores com a determinação de devolução do montante excedente também a ausência de re... sobretanto pela ordem gostaria de ter vista dos autos seu relator tiveram gentileza de ter... vista conseguida a vossa excelência protocolo 896636 barra 13 pedido de rescisão também pedido de liminar proposto pela Fundação Parque Tecnológico Itaipu Brasil em face de acordo da segunda câmara proferido em autos de prestação de contas e transferência voluntária cuja decisão concluiu pela irregularidade das contas em razão da não restituição do montante equivalente ao que deixou de ser auferido pela não aplicação financeira dos recursos aplicando multa ao gestor pela extemporaneidade das contas liminar foi deferida no mérito a requerente sustenta a nulidade da decisão rescindenda argumentando primeiro a existência de vício na comunicação dos atos processuais segundo que a decisão foi preferida por relator sem poderes para tanto e terceiro que o convênio foi integralmente cumprido sendo devolvido parte dos recursos DAT foi pela improcedência também o ministério público ainda que em exame preliminar e liminar suspensiva tenha sido concedida em sede e cognição exauriente tenho que o pedido é improcedente quanto a validade da relatoria originária conselheiro Fábio Camargo como bem observou o ministério público o relator estava regularmente investido no cargo ademais mesmo que a investidura esteja subjúdice conforme ponderou a unidade técnica a jurisprudência pacífica em cortes superiores defende a validade e eficácia dos atos praticados pelo servidor público cuja investidura tenha sido julgada irregular funcionar de fato situação que não se confunde com a usurpação de função trata-se de solução adequada à necessidade de pacificação social que encontra guarida no princípio da segurança jurídica sobre a leguação de vício na comunicação dos atos a questão foi acertadamente enfrentada pela unidade técnica e aliás por expressa a previsão regimental aos processos que determinam esta corte aplica-se o princípio segundo o qual não há unidade sem prejuízo por fim também procede o argumento e que o convênio foi integralmente cumprido sendo envolvido partes dos recursos a esse respeito a manifestação expressa e precisa do ministério público que estabelece o contrário para arrematar a questão transcreva um trecho das ponderações da DAT quanto ao tema cumprimento espontâneo das sanções apostas no venerando acordo a despeito de ensejarem a baixa dependências não implica no reconhecimento da regularidade das contas prestadas reflexo jurídico absolutamente distinto e com o qual certamente não se confunde assim existindo razões que desabonem as conclusões técnicas e ministeriais que restam atificadas na oportunidade e tenha que no mérito o pedido improcedente esse é o meu voto pela improcedência senhor presidente o processo está em discussão para discutir o excelência tem a palavra muito obrigado e desculpa se fui rápido demais eu vejo que aqui a única falha que justificou a irregularidade das contas foi a falta de recolhimento foi o atraso na prestação de contas foram duas falhas o atraso na prestação de contas e a falta de recolhimento de um valor da aplicação financeira eu procurei aqui rapidamente não localizei o valor dessa aplicação financeira mas eu vou apresentar um voto pelo deferimento do pedido de rescisão para julgar regulares com ressalva as contas continua em discussão em votação por cinco votos a um prevalece o voto do relator por fim senhor presidente eu gostaria de solicitar a retirada da pauta de pedido de rescisão protocolo 530066 barra 14 município de Foz do Iguaçu com fundamento do 448A inciso 1º do regimento diligência necessária está definido obrigado era o que tinha para a pauta agradeço presidente a presidência agradece sua excelência e passa a palavra ao conselheiro do João Amaral senhor presidente senhores senhor procurador senhores conselheiros conselheiros substitutos em cima da pauta pelo processo incluído nesta tarde na pauta trata-se do processo número 77 12 33 14 requerimento formulado por Ângela Cássia Costandelo procuradora do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná de concessão de 30 dias de férias relativas ao período adquisitivo de 28 de julho de 2014 a 27 de julho de 2015 para serem gozadas no período de 6 de outubro de 2014 a 4 de novembro de 2014 a diretoria de gestão de pessoas informou que a adulta procuradora não usufruiu das férias hora requerida tendo a presente solicitação fundamentado no acordo número 300 barra 7 contínuo processo 22 85 57 barra 06 a diretoria jurídica manifestou-se pelo deferimento do pleito diante de diversos precedentes que decidiram favoravelmente em semelhantes requerimentos o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas com base nos opinativos exarados e tendo em conta os precedentes dessa corte nada opõe ao deferimento do pedido diante do exposto com base nas manifestações aradas voto pelo deferimento das férias hora requeridas é o relatório e voto está em discussão votação aprovada processo número 23 340 87 barra 13 trata-se de comunicação de irregularidade convertida em tomada de contas extraordinária proposta pela sétima inspetoria de controle externo em razão da constatação de impropriedades no pagamento de horas extras pela Universidade Estadual de Ponta Grossa a servidores que ultrapassam a jornada normal de trabalho a partir da análise da folha de pagamento da Universidade no exercício 2012 em sede de contraditório o ex-reitor informou que a gratificação foi paga conforme artigos 175 e 176 da lei 6.174 bar 70 que autoriza o pagamento por serviço extraordinário e descreveu o procedimento administrativo que antecede a concessão das horas extras afirmou que a prática em comento foi necessária até que se efetuasse a recomposição do quadro funcional permanente e para manter as atividades da entidade o atual gestor por sua vez sustentou a sua ilegitimidade passiva uma vez que assumiu a gestão em 21 de agosto de 2013 e requereu a sua exclusão do feito a quinta inspetoria de controle externo concordou com os argumentos do atual gestor acerca da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo sobre o mérito verificou que houve autorização governamental para o pagamento das horas extras aos servidores da Universidade Estadual de Ponta Grossa no entanto pondera que ainda persiste a falha no planejamento administrativo do ente pois a sobrecarga horária aos servidores prejudica a eficiência e economicidade do serviço destacou que outras instituições com dificuldades semelhantes adotaram outras medidas para solucionar a carência de pessoal logo manteve os apontamentos alertas e ponderações realizados no ofício inicial da mesma forma a Diretoria de Contas Estaduais opinou pela procedência parcial da tomada de contas extraordinária a fim de que seja emitida a recomendação à Universidade Estadual de Ponta Grossa para que realize concurso público e recomponha o quadro funcional e evite o abuso do Instituto da gratificação por serviços extraordinários o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas corrobora o expediente técnico com efeito o conjunto probatório constante dos autos revela que as horas extras pagas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa foram necessárias para a continuidade de suas atividades tendo sido convalidadas pela autorização do Excelentíssimo do Executivo Estadual conforme indicado pela Diretoria de Contas Estaduais entre aspas as cópias da ata lavrada pelo Conselho de Gestão Administrativa e Fiscal bem como da autorização governamental por meio do despacho encontram-se a página 4748 da peça 42 do processo 22265 traço 1 barra 13 prestação de contas anual fecha aspas entretanto denota-se um problema de planejamento que ocasiona um grande despêndio aos cofres públicos pelo pagamento de horas extras com habitualidade além de um potencial de gerar prejuízos à saúde dos agentes universitários e comprometimento do seu desempenho uma vez que o trabalho além do período normal deve ser a exceção assim acompanhe os entendimentos uniformes que instrui os autos e voto pela procedência parcial da presente tomada de contas extraordinária para o fim de julgar regulares as contas porém expedindo recomendação à entidade no sentido de suprir o déficit do seu quadro de pessoal mediante solicitação para a realização de concurso público a fim de que não se aproveite de modo descomedido do Instituto da Gratificação por Serviço Extraordinário sob pena de ocasionar danos aos cofres públicos é o relatório e voto está em discussão rotação aprovada processo 69 58 06 barra 10 encerro os autos de recurso e revista interposto pelo Instituto de Previdência do município de Curitiba em face do acórdão 34 39 barra 10 da primeira câmara que julgou irregulares as contas do referido ente relativas ao exercício 2008 em razão da movimentação de recursos em instituições financeiras privadas a diretoria de contas municipais após reiterar que a irregularidade derivou da falta de comprovação de que as contas foram utilizadas somente para aplicação de recursos financeiros e da necessidade de comprovação da realização de procedimento licitatório destacou três pontos um apesar do IPMC ter afirmado que nunca investiu recursos no Deutsche Bank tal informação consta no balancete contábil do CINAP em balancete analítico apresentado pelo próprio recorrente e em extratos do banco em nome do recorrente dois no tocante a ausência de provas de que as contas foram utilizadas para investimento em verdade constam dos altos extratos de investimentos que demonstram que não houve movimentação típica de conta corrente não afrontando o dispositivo constante do artigo 164 parágrafo terceiro da Constituição e três apesar da utilização de instituições privadas tal só seria possível mediante prévia realização de licitação o que não ocorreu no caso diante disso a unidade técnica manteve a irregularidade atinente a movimentação de recursos em instituições privadas opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso o ministério público junto a esse tribunal corroborou o entendimento lavrado pela unidade técnica opinando pelo conhecimento e pela improcedência do recurso o arresto atacado considerou irregulares as contas em relação a movimentação de recursos em instituições financeiras privadas tendo em vista a ausência de demonstração de que tais contas foram utilizadas exclusivamente para a aplicação de recursos financeiros a título de investimentos e da falta de comprovação da realização de procedimento licitatório no concernente a falta de comprovação de aplicação de recursos a título de investimentos a própria unidade técnica reconheceu que os autos comportam prova demonstrando que os recursos aplicados nas instituições privadas foram utilizados apenas para investimentos não havendo afronta a constituição além disso remanece a controvérsia acerca da natureza dos recursos aplicados no Deitbank eis que o recorrente se limitou a ruir que entre aspas a indicação da instituição Deitbank Sociedade Anônima pelo acordo encontra-se equivocada uma vez que nesta instituição nunca foram investidos recursos em nome da IPMC mas sim do Fundo Municipal Provisional Previdenciário conforme apontado pela unidade técnica a partir de verificação de dados do SIN-AM há registro apresentando saldo de 4 milhões e 84 mil 4 milhões e 84 mil e 195 reais e 7 centavos ademais constam dos altos balancete analítico e extrato do banco em nome do recorrente a demonstrar a aplicação de recursos na referida instituição em que pese a manifestação do recorrente limitar-se a negar a titularidade sobre tais valores verifica-se no balancete analítico mensal referente aos meses de novembro de dezembro que tal numerário foi aplicado em fundos de renda fixa o que explicita que o mesmo se deu apenas a título de investimento não contrariando qualquer regra constitucional diante disso não há que se falar em irregularidade atendente a falta de demonstração de que as contas mantidas nessas instituições foram utilizadas única e exclusivamente para aplicação de recursos financeiros merecendo prosperar o recurso nesta parte assim subsiste como óbice a regularidade das contas a pena que estão atinente a ausência de demonstração da realização de procedimento licitatório diga-se de plano que o recorrente não juntou aos autos documento demonstrando a existência de licitação para a escolha das instituições financeiras privadas onde seriam investidos os recursos da entidade previdenciária no entanto não vislumbro tal impropriedade como hábil a lastrear a irregularidade das contas por certo que quando do exercício das contas a jurisprudência dessa corte por meio do acordo 1983 de 2006 do tribunal pleno preconizava a necessidade de realização de licitação ocorre que por meio do acordo 2368 barra 12 do tribunal pleno houve uma sensível alteração do entendimento desta casa que é após testificar acerca da possibilidade de aplicação de recursos previdenciários geridos por entidades autárquicas em instituições bancárias de natureza privada conseguindo como apropriada adoção do sistema de credenciamento para aplicação de tal numerário em verdade do exercício das contas até a atualidade do presente julgamento a posição desta corte se alterou passando da exigência de licitação para a sua inexigibilidade com base da adoção do credenciamento e isso não pode ser desconsiderado ocorre que interpretando as considerações invertidas no acórdão número 2318 barra 12 com a realidade fática de entes previdenciários municipais ou tribunal pleno por meio do acórdão 4531 barra 13 quando do julgamento das contas do fundo municipal provisional de previdência do município de Curitiba relativas ao exercício 2008 em que a mesma irregularidade foi constatada essa corte houve por bem converter em ressalva a impropriedade relativa à ausência de licitação para a seleção das instituições bancárias arguindo que assim embora entenda que o dever de licitar seja imperativo acompanhe o entendimento exposto na peça recursal de que o caso não se enquadra nos itens da lei complementar estadual 103 2005 que determina o julgamento pela irregularidade das contas uma vez que não há regulamento municipal para a realização de credenciamento ainda a ausência de procedimento formal de contratação direta e inexigibilidade ocasionaria o julgamento das contas pela regularidade com ressalvas conforme dispõe o artigo 16.2 da lei complementar 103 2005 fecho aspas no mesmo sentido foram julgadas regulares pelo acórdão 1683 barra 11 da primeira câmara as contas do fundo municipal provisional de previdência do município de curitiba relativas ao exercício 2005 as quais detinham a mesma impropriedade destarte em atenção a coerência das decisões dessa corte não cumpre destoar dos julgados acima apontados eis que a mesma impropriedade que se vislumbra nele e se encontra no presente por consequência afasta a sanção aplicada atinente a irregularidade das contas consoante a previsão do artigo 87.3 combinado com parágrafo 4 da lei complementar 103.2005 no entanto mantenho a sanção acerca da aplicação da multa no artigo 87.4 d da lei complementar 103.2005 dada a ausência de procedimento licitatório destarte voto pelo conhecimento e provimento do recurso e revista interposto para considerar regulares as contas relativas ao exercício 2008 com ressalva em razão da movimentação de recursos em instituições financeiras privadas sem a realização de procedimento licitatório é o relatório e voto está em discussão para discutir eu vou eu vou não sei se terei sucesso mas vou clamar ao relator porque eu não só concordo em parte mas vou além essas contas não merecem sequer a ressalva e muito menos o gestor merece a multa eu fiz um estudo demorado e amplo sobre isso e deu origem a um acordo no 718 de 2006 eu estive pessoalmente no sedoc da câmara dos deputados e consultei pessoalmente as os anais das discussões que ocorreram na assembleia constituinte para a confecção do artigo 164 parágrafo 3º da constituição da república que estabelece que as disponibilidades de caixa da união deverão ser mantidas no banco central as dos estados municípios e suas entidades em bancos oficiais na constituinte houve a tentativa de se incluir também os fundos de previdência nesta regra houve a discussão e houve a opção do constituinte em dizer que os recursos dos fundos previdenciários não se submetem a essa regra nesse sentido a lei de responsabilidade fiscal em seus em seu artigo 43 é muito clara parágrafo 1º as disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos ainda que vinculados a fundos específicos a que se referem os artigos 249 e 250 da constituição ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e aplicada nas condições de mercado com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira o conselho monetário nacional tem regulamentação ampla sobre os critérios prudenciais para aplicação desses recursos ilustre nobre relator então eu conclamo eu faço exortação a vossa excelência para que se puder acolha essa minha proposta de regularidade sem aplicação de multa senhor presidente ainda para discutir auditor e vizinhagem eu tive a oportunidade também de estudar essa matéria até porque foi objeto de uma consulta em que foi visto que foi reconhecida a possibilidade de aplicações em bancos privados agora me parece doutor Sérgio que o que se trata aqui seria de aplicação de recursos de caixa aqueles recursos necessários para manutenção do fundo me parece que então são coisas distintas aquilo que é justamente a reserva do fundo previdenciário evidente que pode ser aplicado no mercado mas me parece que a ressalva na minha opinião seria cabível por se tratar de recursos de caixa me parece claro veja excelência o artigo da lei de responsabilidade fiscal diz o seguinte para o primeiro as disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores então ainda que a interpretação de vossa excelência seja a melhor e eu não quero discutir isso agora veja vossa excelência que pelo menos haveria uma brecha de dúvida para que o gestor fizesse essa aplicação então se vossa excelência pudesse também aderir a essa minha ponderação eu ficaria muito grato vou falar senhor presidente senhor procurador é apenas para reposicionar e tem uma uma questão que é bastante importante é que a aplicação desses recursos no deltibank já foi apreciada nesta corte em outro processo em relação a essa aplicação desse exercício 2009 que é do fundo provisional e o fundo provisional são exatamente os recursos de natureza previdenciária não são aqueles outros recursos que no primeiro processo eu questionava que aqueles adivinhos da taxa de administração então o município de Curitiba institui o Instituto de Previdência e o Instituto de Previdência tem esse valor de natureza previdenciária destacado em apartado e presta conta em apartado a exemplo do que se nós tivéssemos igual procedimento pela Paraná Previdência nós teríamos a prestação de conta do fundo financeiro a prestação de conta do fundo de previdência então esta prestação de conta dos recursos de natureza previdenciária já foi feita em outro processo portanto eu reconheço aqui que a manifestação do Ministério Público foi pela improcedência mas a procedência do recurso leva evidentemente ao afastamento da multa no sentido que vem questionando até porque um outro aspecto que eu gostaria de trazer que o posicionamento desta corte pela necessidade de observância do procedimento de credenciamento ele foi anterior à própria regulamentação do Banco Central exigindo esse credenciamento ou seja nós já vimos debatendo já vimos apontando essa necessidade do credenciamento mas a época ainda não havia essa conformação da necessidade do credenciamento na regulamentação do Banco Central se eu continuo em discussão só para conduzir aqui fizemos um debate aqui de ponte com o turismo acho que nós temos uma tendência de pegando a proposta do conselheiro Sérgio e a do conselheiro do igual deixar a ressalva mas só retirar a multa que seria a ressalva para nós conduz a necessidade de estudo e não aplica a multa e vou soltar o que o doutor Gabriel comentou agora o senhor relator concorda? eu vou fazer um uma média ponderada aqui das propostas então e deixo a ressalva e retiro a multa essa é a minha proposta acompanho parcialmente aqui o doutor Sérgio em votação aprovado Fernando Conselheiro Duval antes de continuar com a pauta funcionando a ausência do conselheiro Duval assumir a presidência fica convocado o conselheiro Cláudio Canha para a composição de qual? processo número 69 6602 barra 13 trata-se de um recurso de vista formulado pela Ciranda Central de Notícias dos Direitos da Infância e Adolescência de Curitiba pela ordem eu peço vista desse processo não havendo posição vista concedida processo número 55 76 88 barra 13 encerra os presentes autos pedido de rescisão em face dos acordos número 649 08 274 09 17 70 barra 13 proferido nos autos 12 42 51 05 os quais houveram por bem julgar irregulares as contas relativas ao exercício financeiro de 2004 em razão do resultado desfavorável das obrigações financeiras em face pela ordem eu gostaria de solicitar vistas desse processo também não havendo posição vistas concedidas processo número 60 30 14 barra 10 eu vou solicitar eu vou a retirada desse processo de pauta porque trata-se de relatório de inspeção realizada lá no município de Cornelio Procopio porém foi equivocadamente autuado como relatório de auditoria então solicita a retirada do expediente de pauta a fim de que seja alterada a sua autuação em consequência para que o processo seja incluído na pauta da Câmara conforme artigo 10 quarto do regimento interno processo número 38 28 65 barra 14 versus autos acerca de prestação de contas anual relativa exercício de 13 da nova asa branca 2 energias renováveis sociedade anônima entidade da administração indireta a sociedade economista do grupo copel a diretoria de contas estaduais concluiu sua análise opinando pela regularidade da pressão de contas o ministério público manifestou-se pelo julgamento nos termos da instrução da diretoria de contas estaduais desta tarde acompanho os entendimentos uniformes da DCA e o órgão ministerial voto pela regularidade das contas em discussão provado processo 38 34 62 barra 14 versos altos acerca de pressão de contas anual relativa a exercício de 13 de santa helena energias renováveis sociedade anônima entidade da administração indireta sociedade economia mista do grupo copel a diretoria de contas estaduais conclui sua análise opinando pela regularidade da pressão de contas o ministério público manifestou-se pelo julgamento dos termos da instrução da diretoria de contas estaduais destarte acompanho os entendimentos uniformes da DCA e o órgão ministerial voto pela regularidade das contas em discussão aprovada minha aposta está cumprida agradeço a presidência agradece a vossa excelência e tem a palavra o conselho do juízo Sérgio Ricardo Valdez Ponseca Santíssimo senhor presidente senhores conselheiros senhor procurador senhora secretária senhores servidores senhoras e senhores tem o processo 6591014 que trata de recurso de revista interposto pelo senhor Marcos Vinícius Ferreira Manzoni diretor da companhia de tecnologia ex-diretor da companhia de tecnologia da informação e comunicação do Paraná CELEPAR em face do acórdão 343113 do tribunal pleno que decidiu um julgar irregulares as contas do senhor responsável conforme previsto nos artigos tais relativos ao exercício financeiro de 2006 dois condenar o senhor Marcos Vinícius Ferreira Manzoni ao recessimento da diferença paga maior a ser calculada segundo o artigo tal três aplicar ao senhor Marcos Vinícius Manzoni a multa prevista no artigo 89 da lei complementar 103 2005 em razão do dano no percentual de 10% conforme determina o parágrafo segundo quatro expedir comunicação ao Ministério Público Estadual para as medidas judiciais que entender cabíveis continua o inciso quarto quinto determinar que a celepar se abstém de tomar serviço sem lastro contratual continua seis determinar que a celepar planeje as suas despesas estabeleça controle apropriado das vigências contratuais sete determina que a diretora da celepar exponha formalmente ocorrida aos acionistas aos conselhos fiscais de administração oito determina que a celepar dê cumprimento ao estatuto do que diz respeito ao registro em ato das decisões da diretoria executiva e nove recomendar que a celepar aperfeiçoe seus procedimentos de controle interno de modo a evitar a reincidência dos fatos apreciados a irregularidade das contas decorreu da assunção de despesas em valores mais elevados que os decorrentes do contrato original da celepar com a empresa consiste em consultoria de sistemas e representações limitadas no exercício de 2006 uma vez que o contrato com a empresa encerrou-se em dezembro de 2005 tais despesas resultaram na dívida total de 2.498.330,21 a peça 104 a diretoria de contas estaduais afirma que os dados acostados pelo recorrente são capazes de alterar a conclusão do acordo impugnado a diretoria de contas estaduais a peça 104 afirma que o valor mensal da alocação foi majorada passando de 174.411,10 para 186.302,77 o que resultou na diferença mensal de 11.891,67 acarretando na dívida total de 142.699,99 ao fim do contrato esse acréscimo decorreu da substituição de máquinas investimentos tecnológicos quanto aos débitos referentes a 2006 esses ocorreram devido a atualização monetária do valor mensal do contrato que passou do montante de 186.302,77 para 195.766,95 acréscimo de 5,08 pontos percentuais pontos percentuais ou porcento mesmo ah não acréscimo de 5,08 pontos percentuais eu acho que é porcento mesmo inferior ao IPCA do período que foi de 5,69 o acréscimo foi de 5,08 e o IPCA foi de 5,69 resultando no valor anual de 2.349.203,40 o restante do valor devido de respeito a utilização do sistema operacional Windows o que gerou a dívida de 6.926,86 dessa forma somando esses valores 142.699,99 mais 2.349.203,40 mais 6.926,86 chega-se ao montante total da dívida 2.498.830,21 esse valor resultou em termos de ajuste de contas da celepar que a empresa consiste mediante autorização do governador do estado assim conclui pelo provimento parcial do presente recurso de revista convido a afastar os itens 1, 2 e 3 do acordo impugnado por sua vez a peça 105 o Ministério Público de Contas entende que as novas informações apresentadas atestam o equívoco das sanções aplicadas uma vez que não houve evidência de que qualquer que não houve evidência de prejuízo ao erário afirma o doutor Parquet que houve na verdade prorrogação informal e ilícita do contrato administrativo o que afronta o artigo 57 parágrafo 2 da lei 8666 93 autorizando por causa disso a conclusão pela irregularidade das contas dessa forma opinião do Ministério Público de Contas pelo provimento parcial do recurso a fim de afastar os itens 2 e 3 do acordo mantendo os demais Sr. Presidente eu faço as considerações verifico os contratos com a IBM etc etc e concluo no sentido de que se dê provimento parcial ao recurso para afastar para substituir a irregularidade das contas pela irregularidade com ressalva deixar de condenar evidentemente por dano ao erário e afastar além dos itens 1, 2 e 3 quer dizer além de alterar o item 1 que é para julgar pela irregularidade com ressalva e afastar o 2 e 3 conforme propõe a Diretoria de Contas Estaduais propõe também o afastamento do item 4 que era encaminhamento ao Ministério Público Estadual visto que agora não há dano e mantenho as determinações digamos pedagógicas a celepar fixadas nos itens 5, 6, 7, 8 e 9 do acórdão impugnado é o voto senhor presidente está em discussão senhor presidente não ficou claro para mim quais seriam as razões da conversão de irregularidade em ressalva não a única irregularidade que permaneceu foi essa aqui que na verdade ficou evidenciado que durante um certo período não havia um termo aditivo formalizado entre a celepar e a consist e ele posteriormente celebrou um ajuste digamos formalizando aquele período então eu estou considerando que isso pode ser razão de ressalva e por isso estou julgando as contas com regularidade com ressalva se não tivesse havido essa falta de termo aditivo eu proporia quer dizer essa falta do termo durante algum período de alguns meses eu estou considerando como falha se não fosse essa falha eu proporia regularidade plena mas como estou considerando que houve a falha estou propondo a ressalva senhor presidente eu vou pedir visto não eu não posso não eu não posso senhor presidente eu quero que relatar agradeço a atenção de todos senhor presidente agradece a vossa silência tem a palavra o conselheiro subjuntivo e visliar eu agradeço o presidente eu tenho um presidente que o melhame mandou inclui mesmo um agravo não ele está na pauta não só é um recurso de agravo pelo senhor presidente se o nobre conselheiro pretende relatar e se não se opor eu vou pedir vista longe de sua posição vocês não têm visto tem a palavra esgotou a pauta agradeço a vossa silência agora o agravo que foi vir foi para a vossa silência o conselheiro Santiago tem a palavra obrigado senhor presidente senhores conselheiros conselheiros substitutos senhor procurador tem um recurso de agravo qual solicitei a inclusão em mesa é o 8079 47 de 2014 senhor presidente pela ordem pois não eu vou pedir vista desse processo não, eu vou pedir a posição vista concedido e com as excusas o conselheiro é Cláudio Canha que invertia a ordem da antiguidade passando a palavra ao conselheiro Tiago você vai se ter a palavra aí depois você me confundiu tudo não estou acostumado com a presidência do conselheiro Duval melhor assumir aqui inicio pelo processo de execução orçamentária referente a julho de 2014 desse tribunal de contas em que acompanho os pareceres pela regularidade discussão aprovada recurso de revista 1172 7414 contra o acordo da primeira câmara de 2014 que julgou irregulares as contas referentes ao consórcio municipal de saúde centro-oeste do Paraná e aplicou multa ao senhor Pedro Clarismundo Borelli em função da irregularidade das contas 87 parágrafo 4 e ainda ressalva em função da constituição do controle interno com a recomendação para que reduzisse a um número razoável de integrantes a lotação daquela unidade em sede recursal foram apresentados os diversos extratos de contas bancárias que não haviam sido apresentados por ocasião da instrução os pareceres então são uniformes pela conversão da irregularidade em ressalva eu acolho os pareceres também opino pela convenção em ressalva e mantendo a ressalva que havia sido apontada referente ao controle interno já que não constituiu matéria devolvida ao discurso do tribunal em face da ausência de razões recursais então propósito do presidente é pelo conhecimento e provimento parcial para que sejam julgadas regulares as contas referentes ao consórcio intermunicipal de saúde do centro-oeste do centro-oeste do Paraná em Guarapuava e afastada a multa em função da irregularidade das contas se tem discussão aprovada protocolo 708 432 da administração dos postos de Paranaguai Antonina eu já havia feito o relato em sessão do mês de agosto na oportunidade em que fiz o relato o advogado das partes dos recorrentes fez a sua sustentação oral e fez anotar que havia uma decisão que poderia servir de paradigma para o que está apontado nesses autos o acordo 876-2014 verifiquei o teor desses autos na verdade as multas aplicadas lá no outro processo na realidade eram anteriores a lei orgânica em vigor aqui neste tribunal e a fundamentação inadequada da multa do artigo 89 que também seria inaplicável haja vista que os fatos são anteriores à edição da lei complementar 103-2005 e por isso foi então reformado o acórdono pelo tribunal pleno pelo acórdono 876-2014 no presente caso todos os fatos e análise são posteriores são atinentes ao exercício 2006 a lei orgânica já estava em plena vigência o que afasta a aplicação do pré-julgado número 1 inicialmente existem dois responsáveis que foram apenados pelo acórdono recorrido o acórdono 2875-2012 pleno pela ordem se for possível gostaria de ter vista dos altos não havendo posição vista se concedida senhor presidente o processo 475-456-14 ele está adiado eu solicito que permaneça sim haja vista que existe um acórdono do tribunal pleno que pode servir de paradigma e ainda não foi publicado pedido de rescisão atinente ao município de Cambira protocolo 13092601 referente a uma prestação de contas de transferência voluntária julgada por acórdono de 2009 da primeira câmara julgado irregular relativa repasse efetuado pela secretaria de estado de desenvolvimento urbano no valor de 97 mil reais 97 mil 14 reais 86 centavos relativa 2002 foi julgado irregular em função da ausência do termo de conclusão da obra e condenou o responsável ao recolhimento integral dos recursos repassados com fundamento no 77 2 em razão da superveniência de novos elementos de provas o interessado aduz que após várias diligências junto ao escritório regional da secretaria de estado conseguiu obteve o termo de compatibilidade físico-financeira sobre o convênio em epígrafe havia sido solicitada a concessão de eliminar de efeito suspensivo após duas análises da unidade técnica do ministério público o então relator o auditor Jaime Tadeus Lichins que negou é eliminar de concessão de efeito suspensivo já visto não previstos os requisitos do nosso regimento interno na análise de mérito a diretoria de análise de transferências entendeu que o tema de compatibilidade físico-financeira não poderia ser aceito eis que a declaração que descreve os serviços executados foi firmada por engenheiro do município conveniente e pela prefeita que é cônjuge do ora peticionário o senhor Sidney Bellini e que a certidão firmada pela analista do Paraná Cidade quanto a conclusão parcial das obras foi emitido exclusivamente com base nas declarações do município sem que houvesse sido constatada pessoalmente a realização do objeto do convênio atestou que não constam dos autos a matrícula funcional da servidora designada para fiscalização tampouco o ato da autoridade que designou para acompanhamento e aplicação dos recursos em desobediência ao contido em dispositivos da resolução 3 de 2006 e da lei estadual 15608 2007 o representante do ministério público manifesta-se pela improcedência do pedido de rescisão por também entender que o tema de compatibilidade financeira não supra a ausência do tema de conclusão da obra o presente processo foi distribuído em 11 de agosto de 2014 em função da vacância eu verifico que o tema de compatibilidade físico-financeira foi expedido em 16 de abril de 2009 enquanto o trânsito julgado do acordo ocorreu em 13 de abril de 2009 estando portanto caracterizado a superveniência de documento que atende então ao requisito do 77.2 da nossa lei orgânica está dentro do prazo de dois anos e que o o peticionário goza da legitimidade processual quanto ao mérito o tema de compatibilidade físico-financeira da obra diz que o percentual físico-executado da obra é compatível valor de 89.458 reais e 63 centavos entretanto conforme aduziram os pareceres uniformes não é possível acolhê-lo como presunção absoluta de que tenha sido fielmente cumprido o convênio em tela haja vista os motivos já apontados no relatório em função de ter sido emitido pelo município não ter havido comprovação de que houve a fiscalização por parte do Paraná na cidade entendo então conforme os pareceres porque seja porque esse tribunal entenda improcedente o presente pedido de rescisão mantendo incólume o acordo 456-2009 do primeiro acaso senhor presidente se não houver objeção gostaria de solicitar vistas objeção vistas conselhidas a aposta se atendida agradece a vossa excelência e deixe a livre a palavra nada mais vindo ao tratar declaro encerrada a presente sessão ficando marcada a próxima sessão ordinária pelo dia 25 de setembro de 2014 horário regimental externo com todas as breathe Tian as 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 as